Bom dia a todos, peço desculpa pelo atraso, estava na liderança de governo nessa reta final da semana passada e nessa semana a gente está votando algumas questões aí relativas a contas e outras matérias, então foi esse um dos motivos também que fez com que a gente cancelasse a nossa reunião passada. Agradecer e convidar para compro a mesa sempre presente deputada delegada Marta Rocha, deputado Márcio Galberto, sempre muito ativo nas questões relacionadas à polícia civil, chamar o meu amigo Márcio Garcia, sessor especial do governo do estado e fazer o registro que eu fiz na audiência de bombeiros, o Márcio Garcia, todo mundo já conhece, policial civil também, chamar o secretário Jansen, o subsecretário Jansen para estar conosco, representante, representação da polícia civil, doutora, compor a mesa conosco também. Eu fiz aqui um registro, a gente tem, eu fui relator da lei orgânica da polícia civil e durante todo o momento de discussão, todas as pautas relacionadas à polícia civil, justiça seja feita, deputado Gualberto, estará sempre presente em todas as discussões, todas as pautas, sejam relacionadas a concurso, a carreira. E fiz uma menção também à deputada Marta Rocha na última audiência do Corpo de Bombeiros, que muito do que essa comissão já produziu até hoje, sempre é em parceria com a deputada delegada Marta Rocha. Não é só porque a pauta hoje é polícia civil e a gente tem a honra de ter tido ao nosso lado uma ex-chefe de polícia civil, mas por ser a deputada mais atuante nas questões de concurso e que sem ela nada do que a gente avançou, nenhuma lei aprovada seria possível. Então agradecer a presença, mais do que esperada. E eu costumo dizer, não é à toa, quando, apesar de ser um tema que aflige a vida de tantas pessoas e uma parcela sensível da população do Rio de Janeiro, no meio de 70 deputados, nas vésperas do recesso, a gente percebe sempre as mesmas presenças. Então, muita alegria estar ao lado do meu irmão, deputado Gualberto, deputada Marta Rocha. Eu proponho, deputada Marta Rocha, que a gente faça a mesma dinâmica da outra vez, já que são representações de concursos diferentes, a gente fez no bombeiro e deu certo. Então eu vou pedir para que os senhores se organizem nos concursos que a gente vai tratar aqui e que possa falar brevemente aqui por três minutos para esclarecer e deixar claro aqui para todos, refrescar a nossa memória sobre a situação de cada concurso e a gente entender quais são os concursos que estão com representação aqui hoje. Eu pedi à segurança da casa que fosse liberando também as pessoas, mesmo que não consigam se acomodar sentadas, mas que fiquem em pé e que tenha uma, já vista que tenha uma quantidade muito grande de pessoas lá embaixo. Então, reforçar aqui com a segurança da Assembleia, ainda tem vagas aqui na frente, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, ainda tem sete cadeiras livres e mais algumas pessoas que podem se acomodar ao longo do corredor. Então, por favor, aqueles que possam vir aqui à frente e falar pelo seu concurso, é a dinâmica que a gente vai fazer e aí eu peço que vocês organizem e venham aqui à frente. Enquanto isso, vou passando a palavra para a deputada Marta Rocha e o deputado Márcio Gualberto. Bom, bom dia a todas e todos. Quero cumprimentar. Som, som. Alô, som. Deputada Marta Rocha está sem som. Foi? Alô, alguém do som aí, não? Deputada Marta Rocha está sem som. Bom dia a todas e todos. Eu quero inicialmente cumprimentar aqui o nosso presidente, que me preside na Comissão de Servidores Públicos, o deputado Rodrigo Amorim, sempre gentil e dizer que é sempre muito bom compartilhar com o senhor essa luta que se trava nas questões dos concursos públicos. E aí, deputado Rodrigo Amorim, quero fazer uma observação aqui pública que presidia a Comissão de Segurança Pública e a chegada do deputado Rodrigo Amorim na Comissão de Servidores Públicos, trouxe para a Comissão de Servidores Públicos todos os debates que se travaram na questão dos servidores dos concursos públicos, seja na Polícia Civil, Polícia Militar. Estou vendo aí, temos um problema ainda para resolver, deputado da Amorim na questão do concurso da PM da Idade. Já falta só um pedacinho para encerrar essa via cruz desses bravos guerreiros aí que querem entrar para a Polícia Militar e em todos os concursos e agora a Polícia Civil. Eu tenho uma outra agenda às 12h30 que vai fazer com que eu saia daqui pontualmente às 12h30, mas eu queria apenas fazer um encaminhamento, deputado. Era muito importante que no dia de hoje, eu não sei qual é a dinâmica do nosso doutor Jansen e da nossa querida doutora Renata, nossa queridíssima doutora Renata, que já teve algumas vezes conosco, mas era importante que a gente pudesse ter clareza naquilo que pretende a Polícia Civil. Porque eu acho que foi mais ou menos o que aconteceu aqui quando aconteceu, tanto na Polícia Militar como na Defensoria, perdão, no Corpo de Bombeiros na Defesa Civil. Nós temos concursos de inspetores, nós temos concursos de escrivãs, de papiloscopistas, de peritos. Então, assim, que a Polícia Civil dissesse concretamente, olha, isto é viável. Se não for viável, diga também, isso não é viável. Se precisar de um momento para discutir isso, que a gente é exemplo do que vossa excelência promoveu aqui no concurso de bombeiros, que a gente marque imediatamente uma reunião para a apresentação da solução. Porque é muito doloroso para quem está, para quem vem fazendo esse concurso, e é muito desconfortável para os parlamentares. A gente não quer fazer invasão de atribuição de ninguém, mas também, se não tem como resolver, também liberta as pessoas, para as pessoas adotarem as suas medidas, e para nós também, enquanto parlamentares, adotarmos as medidas que forem cabíveis. Então, apenas isso, rapidamente, para pedir que a gente saia daqui objetivamente, nos moldes daquela reunião que travamos aqui com o Corpo de Bombeiros, que foi excepcional, que foi muito boa, que foi extremamente objetiva. Um beijo grande no coração de vocês e que o Natal seja iluminado. E que a gente saia daqui. Eu era chefe de polícia, Rodrigo, e eu fiz seis concursos públicos na minha administração. Márcio Garcia vai se lembrar disso. No último concurso, a gente teve a última prova de conhecimento no dia 23 de dezembro. E eu corri todas as turmas e eu desejei para eles que aquele fosse o último Natal que eles pudessem passar em casa. que no ano que vem já estivessem de plantão. Muito bom. Então, isso é que eu vou desejar para vocês também. Trabalho, né? Deputado Márcio Gualberto. É um bom... Alô? Bom, é um bom desejo. Bom dia. Trabalho, então. Natal e ano novo. É, Natal, ano novo e carnaval também. É, eleição. Eleição, isso é bem... Vai ser um final de ano e início de novo ano bem animado. Então, faz parte, né? E quem está entrando agora... A gente... Eu aprendi na Polícia Civil quando entrei que pato novo não mergulha profundamente. Então, tem que ralar mesmo. Bem, eu gostaria que vocês pudessem contar com o meu apoio. Belíssima iniciativa do Rodrigo Amorim, né? Que é mais policial do que muitos policiais. É bom que se diga isso. Sempre está bastante envolvido com as pautas na área de segurança pública. A deputada delegada Marta Rocha também conhece muito bem a instituição, conhece a área de segurança pública. Doutor Jansen, que aqui está, enfim. Todos nós sabemos hoje dos vários problemas que atingem a nossa área de forma particular. A Polícia Civil, os plantões sobrecarregados, as investigações que não são feitas a contento. Por mais que os policiais sejam de excelência, se esforcem, mas é sobre o mano da conta de tantos inquéritos com tão poucos policiais. Mas eu vivi isso, deputada Marta Rocha, de forma muito especial, quando eu estive trabalhando na DEAN. Eu era responsável por 800 inquéritos, inquéritos com prazo, a senhora sabe disso. E, ao mesmo tempo, eu investigava também uma área, e na época eu estava na DEAN Oeste, que ficava ali em Campo Grande. E a DEAN Oeste tinha uma área que cobria de Itaguaí a Deodoro, com todos os seus problemas. E, ainda por cima, tendo que investigar todos os casos envolvendo menores de idade, porque, naquela região, nós não temos uma DPCA. Então, era muita coisa a ser feita. Vocês sabem, por exemplo, que o estupro não é um crime tão simples assim de ser resolvido, é complexo. Enquanto, por exemplo, nós estávamos investigando um estupro, outros 10 já tinham acontecido, e nós tínhamos que dar conta daquilo tudo. Só para dizer isso, três policiais. Então, só para dizer que nós temos hoje uma demanda enorme de policiais dentro da nossa instituição, também na área de perícia, em outras áreas também, e nada mais justo, e nada mais realista, de que o governo do Estado, com o apoio da instituição, possa chamar, se não todos, o maior número possível de concursados que foram aprovados, para que componham a Polícia Civil e torne a Polícia Civil grandiosa novamente. Sem dúvida alguma, o maior bem da polícia é o seu pessoal, é o policial que trabalha de outurnamente para uma sociedade que, muitas vezes, não reconhece esse trabalho. Então, eu gostaria de desejar a vocês que sejam muito bem-vindos e que a Polícia Civil e o governo do Estado possam chamá-los para que vocês ombrem conosco. Para que vocês possam nos ajudar nesta tarefa tão digna e tão difícil que é proteger a nossa sociedade dos diversos criminosos que tentam destruí-la. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado, deputado Márcio Gualberto. Quero saudar, estar compondo a mesa conosco, a doutora Renata e o doutor Marcelo, relações institucionais da Polícia Civil aqui na Assembleia Legislativa. Ah, Rodrigo, só uma parte bem rápida. Eu também fui excedente. Nós, né, Marcelo? Marcelo, que aqui está, hoje é assessor parlamentar, tem 20 anos de Polícia Civil, assim como eu, foi da minha turma também, então eu aturo há 20 anos. E aí, quando eu me tornei deputado, eu falei, bom, me livrei do Marcelo, aí colocaram ele como assessor parlamentar, então ele está sempre, foi o xerife da minha turma, inclusive, né, então brincadeiras à parte, mas o Marcelo, nós sabemos o que é isso. Então, nós estamos envolvidos nesta causa pessoalmente, nós brigamos muito, nós lutamos muito para entrar. É isso. Bem, vocês já estão organizados aí as representações de cada concurso? Vou pedir para chegar aqui à frente, passar para o Alexandre, para a gente ir dando a fala. Olá, quero registrar a presença das representações institucionais das associações e representações sindicais. A Apol, a Alessandra, sempre conosco. As Alessandras, na verdade, né, sempre com a gente. IML, doutor Alfredo Maia, obrigado pela presença. Tem mais alguma representação sindical, de classe, associação, presente? Depois, queiram fazer uso da palavra, passar a palavra para o Márcio Garcia e, na sequência, abrir para cada concurso, por favor. Bom dia a todos. Especial bom dia à mesa. Deputado Rodrigo Amorim, grande amigo, irmão, parceiro dessa luta em defesa não somente dos concursos públicos, como também das instituições de segurança pública, assim como a doutora Marta Rocha, sempre presente. A gente comentou que a gente está aqui desde o início dessa legislatura, nas audiências públicas, e são sempre os mesmos parlamentares. Então, devemos sim, institucionalmente, e pelo governo também, estamos sempre em defesa dessas pautas. Queria mandar um grande abraço para o meu irmão também, Márcio Gualberto, que também tem uma iniciativa, ou melhor, uma origem classista, porque também compusemos, no passado, e eu aqui atuo, todos sabem, ainda mais numa audiência pública da Polícia Civil, de forma híbrida. Eu sou assessor especial do governo, mas também sou diretor de interesse de classe da COOPOL, da Coligação de Policiais Civis, e fui presidente do Sindipol. O deputado Márcio Gualberto, inspetor de polícia, compôs também a nossa administração, tanto no Sindipol, quanto na COOPOL, também sempre parceiro aqui das nossas lutas em defesa da segurança pública. E também uma saudação para as nossas autoridades presentes da CEPOL, o doutor Jansen também, já de longa data nos conhecemos. O Márcio Gualberto falou aqui da questão da DEAN, eu era da correição lá, eu fiscalizava o acervo do Márcio Gualberto, enquanto tira da DEAN. E o doutor Jansen, já muitos anos atrás, também titular da DECOM, também já tivemos contato direto nas atividades diretas da Polícia Civil. Doutora Renata também, minha saudação. Em relação à nossa questão aqui, é sempre um prazer muito grande poder colaborar como membro do governo, já deixei muito claro, em relação ao governador Cláudio Castro, ele deixa, Rodrigo, sempre muito claro para a gente, isso em mais de uma oportunidade, isso já externou de forma expressa, a vontade de aproveitamento máximo dos aprovados nos concursos da segurança pública, entre os quais os da Polícia Civil. Obviamente que a gente tem que fazer aqui o nosso trabalho de casa, que é o que vem sendo feito ao longo dessa legislatura, permitindo que avancemos nos campos de ordem técnico e jurídica para que possamos possibilitar as secretarias fazerem esse chamamento desses profissionais que são necessários para a nossa segurança. Então, nesse esteio, ao longo dessa legislatura, tivemos iniciativas dessa Casa, principalmente a questão da lei da quebra da cláusula de barreira, estão aqui os nossos deputados que possibilitaram, e sem isso a gente não estaria nem discutindo aproveitamento de aprovados, foi necessário que tivesse aí realmente uma iniciativa legislativa em parceria com o governo do Estado, para que se possibilitasse esse chamamento, bem como, Rodrigo, a sua lei de suspensão dos prazos dos concursos públicos. Então, a gente hoje discute, conseguiu resgatar a possibilidade de aproveitamento máximo dos aprovados nesses concursos em andamento. E nós temos, de fato, na Polícia Civil, e aí falo pela instituição que tanto amo, tanto luto ao longo desses anos, já falei do meu histórico classista, a doutora Marta foi minha chefe, já me acompanha a longa data, todas essas administrações que passaram, a gente sempre lutando, sempre por esses concursos públicos. Eu sei que a gente tem hoje, de fato, uma carência gigantesca na Polícia Civil, e isso é uma demanda não somente da instituição e dos aprovados, mas da sociedade. A sociedade clama por uma polícia judiciária bem estruturada e bem preenchida com os recursos humanos necessários para que possa atuar e fazer o seu papel. Hoje a gente tem aí sete concursos em andamento e mais outros concursos em andamento do edital de 2001, mais outros tantos editais que o pessoal vai ter a oportunidade de falar, de quase todos os carros da Polícia Civil, em que temos vacâncias gigantescas. Começar pela Polícia Técnica, temos aqui, inclusive, o doutor Leonardo aqui, que foi diretor do IML, temos aqui o cargo de perito legista, talvez seja hoje o cargo com maior vacância de toda a Polícia Civil, e, a partir daí, todos os demais com vacâncias enormes. Não existe um cargo que esteja com todas as vacâncias preenchidas. Ao contrário, nós temos a Lei 3586 com praticamente 23 mil cargos previstos e 8 mil somente ocupados. Então, vemos o tamanho da nossa responsabilidade aqui de tentar ajudar, enquanto governo, a preencher esses cargos. Então, agradeço a todos, agradeço aqui mais uma vez à comissão, ao presidente Rodrigo, aos nossos deputados, pela oportunidade de estar aqui contribuindo, e podem contar comigo, sim, daqui para sempre, e como sempre foi, podem contar com a minha luta em defesa da Polícia Civil e dos concursos públicos. Muito obrigado. Obrigado, Márcio Garcia. Passar para... Indique-se a presente, fale o concurso, e aí, brevemente, digam em que situação está, o que tem sido feito, etc. Bom, boa tarde a todos. Eu sou Jorge Vergetti, aprovado para o concurso de inspetor de polícia 2021. Estou aqui representando os colegas. Gostaria de, primeiramente, parabenizar o deputado Rodrigo Amorim pelo excelente trabalho que vem fazendo à frente dessa comissão. Agradecer também a presença dos deputados, Márcio Galberto, delegada Marta Rocha, nosso amigo Márcio Garcia, apoiador, atuante na causa, desde o início. Doutora Renata, diretora. E ao nosso subsecretário, Tarcísio. Tarcísio Jansen. Bom, nós temos hoje mais de 1.500 aprovados no cargo de inspetor, um pouco mais de 1.500, que já concluíram essa primeira fase do concurso, entregamos recentemente agora o exame médico. e hoje foi publicado no Diário Oficial o referente ao termo aditivo para um segundo TAF. Então, nós sabemos que a Polícia Civil tem um déficit muito grande, ela trabalha com um efetivo muito aquém daquilo que seria necessário, e, tendo essa quantidade de aprovados, e ainda mais o pessoal do segundo TAF chegando agora, é do nosso conhecimento também que, de 2017 para cá, período em que o Estado entrou no regime de recuperação fiscal, nós tivemos mais de mil vacâncias no cargo de inspetor de polícia de sexta classe, classe inicial da nossa carreira. E é óbvio que a sociedade clama por essa convocação, esse aumento do efetivo para uma melhor prestação de serviço. A Polícia Civil precisa, os colegas estão sobrecarregados, fazendo um trabalho incrível dentro da capacidade de recursos humanos que existe hoje na instituição. e muito se fala em aproveitamento máximo, mas a gente fica meio que num limbo, o que seria esse aproveitamento máximo? O que seria importante para nós, seria ouvir, talvez o secretário, o subsecretário possa nos ajudar esclarecendo isso, trazer isso para a gente em números, fazer uma relação de qual é o planejamento da instituição para a convocação desses aprovados, numa relação de números e período de tempo. Existe um cronograma, que até hoje nós estamos nessa incerteza, ninguém sabe quando vai ocorrer a próxima fase, quanto tempo vai ter, tem gente que vem de outros estados, então precisa se organizar, passar, enfim. Mas o que a gente gostaria de perguntar é, qual é o planejamento hoje da CEPOL em relação à convocação desses aprovados, numa relação de quantitativa, e dentro de um, qual período de tempo, qual prazo? Obrigado. Passar para o próximo inscrito, por favor. Obrigado pela brevidade das palavras aí, tá? Bom dia a todos. O meu nome é Márcio Bebiano, hoje eu estou representando os aprovados de oficial de cartório do concurso de 2008. Gostaria de saudar todas as autoridades presentes, em especial a doutora Marta Rocha, doutor Rodrigo Amorim, meu xará Márcio Garcia, meu xará também deputado Márcio Galberto. É, para não me estender muito, o que nós precisamos do concurso de oficial de cartório, no caso é a revisão da homologação do concurso por parte da PESERG, e a questão do projeto de lei 5.750, para que seja colocado em pauta, consequentemente, propiciando a convocação desses excedentes, a convocação, no caso, para as demais etapas, TAF, exame médico e etc. E contamos também com todos nessa questão da celeridade do processo, como o colega anterior também falou, para que tenhamos uma data, para que as pessoas possam se programar antecipadamente, na questão do treinamento e etc. E desde já, nós já agradecemos o empenho de todos que estão sendo incansáveis nesse objetivo. Muito obrigado. Obrigado. Boa tarde a todos. Rômulo Cavalcante, oficial de cartório 2013. Queria saudar todos da mesa. Doutora Renata, Márcio Garcia, doutora Marta Rocha, deputado Rodrigo Amorim, deputado Márcio Galberto, doutor Jansen. Contra o nosso concurso, a gente sempre vem falando isso. Não há óbice jurídico para a nossa convocação. Por quê? Primeiro que o nosso concurso foi atingido pela lei da suspensão dos prazos. Isso a gente já tem parecer, inclusive, da PGE. E também somos considerados cadastro de reserva, pois foi atingido pela lei de quebra de cláusula de barreira. Esse cadastro de reserva é uma posição do... do ASEJUR da CEPOL, doutor Marcelo Travassos. E a gente tem um parecer da CEPOL, do secretário de Polícia Civil, dizendo que não há interesse na nossa convocação. O que a gente vem buscar é isso. É uma convocação para o TAF, uma vez que a gente entende que a vacância decorrente do regime de recuperação fiscal é totalmente compatível ao número de aprovados, ao número de pessoas aptas a realizar esse exame. Então, a gente só quer que seja cumprido, que a lei 9650 seja, de fato, efetivada. Rômulo, Rômulo, Oficial de Cartório, 2013. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde, boa tarde a todos os presentes, boa tarde, deputado, boa tarde, doutor Janssen, doutora Renata, comissário Márcio Garcia está com a gente desde o começo, orientando, delegada Marta Rocha, deputado Márcio Gualberto, também sempre solícito, nas horas, às vezes, mais inoportunas, sempre dando uma palavra de... de calento, a gente e tal, deputado Rodrigo Amorim, que vem lutando pela gente aí desde o começo. Sou o Gelsso, sou aprovado no concurso 2021, cargo de investigador de polícia. Então, conforme o colega falou ali, que está aprovado no cargo de inspetor, embora os problemas sejam parecidos, mas há uma demanda um pouco diferente no cargo de investigador, porque nós temos também um número elevado de aprovados, que também estão aguardando, né, essa convocação para o anunciado segundo TAF, e que está tramitando, mas ainda não tem essa previsão, então, vai a ansiedade, vai aumentando, né, então tem muito risco, tem muito histórico de lesão, as pessoas estão se lesionando, porque estão treinando sem fim, as pessoas estão treinando desde antes do concurso, porque já havia a previsão da necessidade de fazer o TAF, foi feito um aumento do primeiro TAF, foi anunciado a previsão de ocorrer um segundo TAF, mas nessa indefinição de quando será, então as pessoas estão treinando ininterruptamente, isso está gerando um excesso de lesões e tudo, então, assim, a ansiedade das pessoas, dos candidatos, quais sejam. Primeiro, que ocorrerá pelo processo administrativo todo, e todo mundo tem indicativo de que fato ocorrerá, embora o que tenha sido publicado hoje no Diário Oficial, parece que não tem relação com o segundo TAF, seja apenas um reajuste do valor contratual em decorrência do fator de GPM e tal, não é o do segundo TAF. Então, assim, as pessoas estão aguardando ansiosamente a publicação desse segundo TAF, e também os demais que estão em tese, de acordo com o quantitativo anunciado, fora desse segundo TAF, conforme a deputada Marta Rocha bem disse, se há a manifestação de interesse da Secretaria de Polícia em, para além do segundo TAF, realizar novos TAFs, e ir aproveitando esse quantitativo, mesmo que seja ao longo do tempo, ao longo da validade do concurso, mas se há o interesse e se há a possibilidade de se fazer essa questão do cronograma. E uma questão que é muito preocupante para os candidatos é o seguinte, como foi oportunizado fazer sete concursos para sete cargos, então existe uma coisa chamada, tem uma interseção muito grande entre os cargos. Então você tem hoje, por exemplo, do pessoal que já fez exame médico, por exemplo, do cargo de inspetor e investigador, você tem ali na média, ali na faixa de 50% a 60% de interseção. Então você tem, entre os 8.292 aprovados no cargo de investigador, você tem 2.298 também aprovados em inspetor. E esses também aprovados em inspetor, eles estão mais à frente. Mais à frente. Então qual é a preocupação? A preocupação é que, em havendo um chamamento inicial agora, por exemplo, por ocasião do curso de formação profissional, havendo um chamamento agora pequeno, o que que possa acontecer? A pessoa que está melhor classificada no cargo de investigador, também aprovada em inspetor, faça o curso de formação de investigador e, quando o chamarem para o cargo de inspetor, ele deixa o cargo de investigador, vai fazer o de inspetor. E aí o cargo fica vazio. Então, a gente gostaria que fosse, nossa questão de investigador, basicamente é essa. O segundo TAF, se há previsão de quando, se há interesse de novos TAFs e se tem condições de fazer um cronograma para isso, para que as pessoas não fiquem assim, treinando sem fim, e essa questão da interseção dos cargos, se puder achar uma solução administrativa para que isso não gere um primeiro. gasto desnecessário, sobretudo um gasto desnecessário, e também um mau aproveitamento dos candidatos. Então, desculpe ocupar o tempo de vocês, muito obrigado por tudo. Obrigado. Passar para o próximo orador. Olá, bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade a todos da mesa. Meu nome é Eduardo, eu sou aprovado no concurso de perito desse último concurso que teve em 2021. Estou aqui representando a comissão tanto de peritos criminais e peritos legistas. Hoje, nós somos 36 aprovados peritos criminais e 86, 87 peritos legistas. O nosso concurso ainda está em andamento. Nós estamos ainda... Semana passada fizemos a etapa do exame médico, só que o nosso concurso, a previsão, era de cinco vagas para peritos criminais e 25 vagas para peritos legistas. E o nosso pleito é a garantia de que sejam convocados todos esses aprovados, partindo do princípio que dentro do regime de recuperação fiscal houve a vacância de 45 cargos durante o regime de recuperação fiscal. E, tendo esse déficit, é plausível que sejam convocados os 36 aprovados criminais e os legistas também. A resposta que a gente teve da Polícia Civil em relação às vacâncias é que há, sim, um quantitativo que pode ser absorvido pela polícia em convocar. E o nosso pleito, então, é a ampliação de vagas para esses cargos de perito. E é isso. Perfeito. Obrigado. Essa palavra aqui para os peritos papiloscopistas de 2014, por favor. Bom dia a todos. Estou aqui representando o grupo dos peritos papiloscopistas de 2014 e agradecer por vocês não desistirem da gente, estão sempre lutando pela gente. E o nosso grupo aqui... A gente não vai falar sobre vagas, a gente vai falar sobre a importância do TAF para a gente, é o que a gente mais almeja nesse momento. A gente está desejando esse TAF aí. A gente tem uma data, para poder verificar a possibilidade da realização desse TAF, que é o mais importante para a gente nesse exato momento. Nós somos em torno de 400, mais ou menos 415, que demonstraram interesse em continuar nas próximas etapas do certame. E, segundo, a gente tem aqui a Lei 8.390, que suspende o prazo de validado de concurso e até o termo do regime de recuperação fiscal. Temos a Lei 9.650, 2022, que é a cláusula de cabra de barreira. E, agora há pouco, foi aprovado por esta casa, o orçamento de 2023. verba para a contratação de novos concursados, o chamamento. Diante disso, nós desejamos saber qual a possibilidade e o que falta para a gente reconhecer o tão sonhado momento de realizar esse TAF. Isso que a gente gostaria de saber do pessoal de Propiloscopista. Perfeito. Obrigado. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde, mesa. Quero destacar aqui. Meu nome é David Catojo. Eu sou representante dos cargos de técnico de necrópsia e auxiliar de necrópsia desse concurso que está vigente, concurso 2020, o edital Saúl em 2021. A prova foi realizada em 2022. Eu vim aqui, basicamente, eu vim aqui, basicamente, prestar o nosso agradecimento ao pessoal da necrópsia. Nós temos desempenhado um trabalho junto ao Márcio Garcia há algum tempo. quero agradecer imensamente o trabalho do Márcio Garcia, que tem apoiado os concursos. Eu até brinquei com o Márcio Garcia agora há pouco, amor, e quando eu cheguei, que eu achei que vocês receberiam até pedido de desculpa de alguns candidatos aqui hoje, porque eu reparei que vocês foram muito subjugados de forma negativa há dois, três meses atrás. E eu falei para o pessoal do grupo que eu represento, deixar registrado aqui, eu represento os candidatos que já passaram pelas etapas do concurso. Nós temos um trabalho magnífico com o Márcio Garcia, junto à Gopol. Eu faço até um apelo para os candidatos do concurso que se enquadrem na linha das instituições de classe e desse parlamento, porque não existe caminho que não seja o político para poder quebrar os entraves jurídicos, políticos, que existem hoje entre a nossa futura carreira. E eu quero também agradecer a presença da doutora Marta Rocha, que está sempre conosco, nunca pediu nada em troca, estendo esse agradecimento também ao deputado Galberto, que é outro que, desde a primeira reunião que nós tivemos aqui na LERJ, sempre esteve com a gente, nunca pediu nada a candidato, tiveram uma grande votação, sem depender de candidatos, isso aí foi muito bom o que vocês fizeram. Quero agradecer a presença da Cadepol, muito importante deixar registrado para os candidatos que a Cadepol tem um grande desafio a ser quebrado agora, futuramente, que é, historicamente, você conseguir fazer um concurso para sete cargos, simultaneamente. Então, eu quero agradecer e dizer para vocês que a Necrópsia reconhece esse desafio que vocês vão ter. Eu quero agradecer também, não estar aqui presente, mas o presidente da Colpol, o Fábio Neira, também tem ajudado muito com o espaço dentro da instituição. Lamento muito o Sindipol não estar aqui presente hoje. Eu acredito que o sindicato não tem que tutelar interesse de candidato, e sim da categoria que ele representa. Mas, como você tem uma polícia defasada, como já foi dito aqui, nada mais é dever do sindicato estar aqui lutando para poder você botar mais material humano para poder dividir o suga com o seu associado. E deixar registrado para todos que vão entrar nesse concurso agora, que vocês vão ser intercalados pelo sindicato lá na frente, pedindo sindicalização. e lembrar a vocês que existe a Copol, que é quem está brigando pelos candidatos juridicamente, politicamente. Quero informar também e agradecer a presença do subsecretário e dizer uma coisa para o senhor, não entrando na oportunidade de conveniência de vocês que são administradores, jamais. Mas nós elaboramos um documento, pedi para os colegas distribuírem aqui, com relação ao nosso cargo, e informar para vocês que o governo, porque os candidatos, eu já vou terminar, tá, Amorim? Mas é bom deixar registrado. Os candidatos, no longo desse concurso, eles foram professores, eles foram psicólogos, recentemente, agora eles viraram médicos. Só que a única coisa que eu não consigo ver os candidatos fazerem, que teriam que fazer com excelência, é ser político. Saber que aquela garrafa d'água ali é política, a política move esse mundo. Então, nós temos que nos enquadrar às entidades de classe e a esse parlamento. Deixar registrado que o governo tem uma grande oportunidade aqui, separando, tem interesse de Estado, interesse político e interesse do governo. Todos os três caminham junto. O governo tem uma grande oportunidade de resolver o problema da polícia técnico-científica. 350 vagas hoje acabam com a defasagem de todos os cargos da polícia técnico-científica. Eu falo auxiliar de necrópica, técnico-necrópica, perito papiloscopista, não, perito legista e auxiliar técnico-perito e perito criminal. 350 vagas. Hoje, nós temos 153 candidatos de auxiliar aprovados em todas as fases do concurso e temos 164 técnicos aprovados em todas as fases do concurso. Temos 86 peritos legistas aprovados em todas as fases do concurso. Teve um colega que representou aqui, ele falou, 66 peritos criminais. Mas eu fiz a conta hoje, estava batendo 38. Você falou 36, eu vi que eu contei errado. Então, isso aí dá um total de mais ou menos 350 vagas. 350 vagas para os outros cargos não resolve o problema da polícia civil, mas 350 vagas para a polícia técnico-científica acabam com a defasagem de todos os cargos na sua carreira inicial, porque a vacância é bem maior. Eu estou trabalhando aqui com a vacância do cargo de ingresso, que para auxiliar hoje é 100%, existe 100 vagas para auxiliar policial de necrópice de terceira classe e existe 122 vagas para técnico-necrópice de terceira classe. Deixar registrado aqui também na minha fala, eu já vou encerrar, que devido à grande demanda da polícia técnica, vocês têm conhecimento dos grandes desastres, dos grandes tiroteios que acontecem no nosso Estado, a polícia técnica é a única polícia que é capaz de desempenhar todas as funções dentro da polícia civil, tanto de meio quanto fim. Então é muito importante os parlamentares, os policiais aqui presentes ter muita atenção e muito carinho com esse cargo que, diga-se de passagem, como o Márcio Garcia sempre pontua, é um cargo que é esquecido e abandonado dentro da polícia civil. Passar agora para 2005 e a gente voltar com a palavra aqui para a polícia civil. Agradecer a presença de todos. A gente se esforçou aqui junto à segurança da casa para que deixasse pessoas que estão lá embaixo aguardando ingressarem aqui no auditório. Então agradecer a presença, pedir desculpa pelo desconforto, mas é importante vocês estarem aqui conosco. Marcelo. Bom, vamos lá. Eu sou o André, André Lopes, do famoso concurso de investigador de 2005. Famoso porque já estamos na estrada há 17 anos. E não por nós. Por nós, já teríamos trabalhando e já agalgando as promoções. Mas, de qualquer forma, hoje, nós nos encontramos da seguinte forma. Estamos dentro da validade, já estávamos antes, pela lei que mantém sobrestado o prazo. Agora, com a lei aprovada a 9.927 agora, de autoria do deputado Amorim, temos declarado que estamos em validade, que estamos completamente aptos e prontos para começar a catapal amanhã. Porque não falta mais nada. Fizemos o exame médico em 2010, estamos aprovados. restam aprovados aqui. É simples a questão, porque, na verdade, já existe dotação salamentária para o ano que vem, já está na loa. Agradeço as emendas. Agradeço. E o que falta é a academia. Num breve espaço, estaremos todos compondo a polícia civil e reforçando as delegacias. Vamos ver o interior. O interior tem adido. fazendo papel de polícia. Adido, não é concursado. André, vou pedir para você falar um pouco do histórico do concurso. Ah, posso. Sem problema. Você ia falar sobre o déficit, a gente sabe de qual está o teatro do déficit operacional, da carencia, da dificuldade. rapidamente. Bom, o concurso realizado de 2005. Tiveram quatro ACPs contra o concurso. Quatro. Sendo que uma correu a penso com a outra. Todas as três ACPs vislumbravam e visavam uma que o concurso não fosse à frente, que o concurso fosse extinto, outras prevendo anulação de questões de informática. E isso foram passando os anos. Nenhuma dessas ACPs prosperaram, o que é um atestado de idoneidade, vamos assim dizer, para o concurso, porque em quatro ACPs a justiça não achou nada que pudesse cancelá-lo. Eu não vejo o que pode estar errado. Bom, uma ACP manteve a gente com prazo suspenso até 2015, em março de 2015, foi quando transitou em julgado no STF, era de relatoria da ministra Rosa Weber, e dessa forma o prazo ficou suspenso, porque era declarado nessa ação que o prazo estava suspenso até o trânsito em julgado. Esse trânsito, como disse, ocorreu em 2015, 27 de março de 2015. Com isso, nós fomos atingidos, estamos prontos, na verdade, exame médico feito em 2010, e o histórico, deputado, é um concurso esquecido pela administração, administrações passadas, na verdade, é essa. Na verdade, a nossa cláusula de barreira caiu lá atrás, quando então o doutor Alan Tornófice era chefe de polícia e convocou a todos para as etapas do concurso. Nós fizemos psicotécnico, exame médico, e foi chamado, foi livre iniciativa da administração pública. Até hoje, nós não tivemos nenhum concurso na Polícia Civil que tenha feito a primeira fase toda e não tivesse entrado na academia. Aqui, o deputado Márcio Galberto Excedente, nosso querido Marcelo também, e muitos outros de destaque. de destaque. Então, eu não vejo, sinceramente, eu não vejo por que criar entraves que não existem para a nossa convocação. André, me diz quantos são? Deputado, acredito, porque a gente, esses anos todos, a gente perde um pouco da referência, mas não mais de 400. Não mais. no meu número, no meu sentimento, é até menos. É até menos. Eu não vou me assustar se aparecerem menos de 300, porque são muitos concursos, muitas outras opções, inclusive a gente, semana passada, nós tivemos a primeira baixa por morte de um colega nosso. Depois desses anos todos e teve um infarto, mas, assim, tem gente nossa que já é investigador, tem gente nossa que é juiz, hoje, direito. Então, na verdade, está por aí. Está por aí. Obrigado, André. Nada. Obrigado pela confiança e presença. Bem, passar a palavra para a Secretaria de Estado da Polícia Civil, através do subsecretário doutor Janssen, a quem, mais uma vez, agradeço a presença. E aí, como o senhor quiser distribuir, doutora Renata, o senhor, mas ficar, fique à vontade e seja muito bem-vindo. Silêncio, o senhor, silêncio, o senhor deputado Rodrigo Amorim, que preside essa sessão, cumprimento os parlamentares, deputados estaduais aqui presentes, também todos os candidatos. Dizer que, para mim, é uma alegria muito grande participar aqui dessa pequena audiência pública. muito interessante e muito salutar que a Assembleia Legislativa promova sempre uma interlocução entre a sociedade com a gestão pública, que aqui represento. E agradeço a presença de cada um de vocês e pretendo, na minha breve fala, tentar esclarecer, na medida da minha possibilidade, alguns questionamentos. Eu trouxe aqui também a assessoria técnica da nossa instituição, doutora Milena, da Academia de Polícia Civil, doutora Renata, técnica da chefia de gabinete da Polícia Civil. Primeiro, falar dos concursos mais atuais. Houve uma demanda aqui muito justa acerca de uma previsibilidade de cronograma, principalmente naqueles... Doutora Milena, se tiver que fazer alguma fala, por favor, pode me interromper à vontade. Está bom? Houve um segundo TAF, pessoal, que a gente conseguiu, no contrato, ver a viabilidade jurídica e orçamentária para que o secretário de Estado assine sem problemas com a lei da improbidade administrativa. Isso foi feito. Ok? Então, esse segundo TAF está rodando. É claro que a empresa está se organizando para poder fazer a devida convocação limitada ao contrato. Aí houve um questionamento a respeito de uns excedentes que, por acaso, ficariam de fora, etc. Em princípio, queridos, juridicamente falando e analisando os números do contrato, não há margem de segurança jurídica para um terceiro, um terceiro aditivo nesse contrato. Não há margem de segurança jurídica ainda suficiente para isso. Teria que ser feito novos contratos, etc. Eu vou explicar por quê. Como é que a gente consegue botar no TAF se não tem aumento de cargo? É muito complicado sustentar esse aumento de gasto juridicamente. Todos estão me acompanhando? Isso é bem difícil. Eu sei que há a pretensão. O concurso é bem atualizado. Nós desejamos contratar, mas há essa limitação orçamentária que a gente deve se debruçar. todo mundo na vida precisa assinar as coisas com responsabilidade. Então, a Secretaria de Estado está bem, vamos dizer, a gente está bem ciente desse problema e também aguardando maior número de cargos. O governador do Estado é muito sensível, mas ele também tem o quê? A saúde, a educação. E para dar um cargo para nós, o governador tem que fazer uma composição, ele tem que tomar cargo de outras secretarias que também precisam. Entendam isso? Então, é uma composição relacionada ao RRF que é muito importante para nós. Então, tudo tem que ser feito com responsabilidade fiscal. E isso é a saúde do nosso Estado para que a gente consiga prosseguir de uma forma o quê? Responsável, não é? de forma que o nosso Estado do Rio de Janeiro não quebre. Isso é muito importante para que a gente tenha bem nítido isso. Então, sobre essa questão de um cronograma, doutora Milena, tem algum cronograma já? Como é que está isso? Está incipiente? Isso. Não, já está... Só o microfone para ela. Perfeito. Isso, por favor. viram ouvir. Ainda não há um cronograma para o novo TAF, até porque ainda não foi assinado o aditivo, embora a empresa já esteja se organizando para isso. Perfeito. Agora nós terminamos os exames médicos nos dias 10 e 11 e nós vamos tentar também tornar cada vez mais enxuto o cronograma, porque é interesse da instituição que todos sejam convocados com a maior brevidade possível, devido à carência de pessoal. Essa repactuação para o novo TAF, que quantitativo de pessoas? Para o novo TAF, aqui estão previstos 1.500 para investigador, 1.000 para inspetor, 50 para técnico, policial de necropsia, e 50 para auxiliar, policial de necropsia. Exatamente. Então vocês percebem que há uma organização da empresa para fazer isso. Não é da noite para o dia que isso acontece. A empresa tem que contratar mais gente, tem que se organizar, etc. Então a gente pode dizer, doutora Milena, talvez que assim que a gente tiver um posicionamento, vocês podem procurar a academia de polícia. Está bom, pessoal? Uma representação de vocês. Pode ir lá conversar com a nossa diretora, que é a doutora Valéria de Aragão Sádio, que vai receber vocês. A gente tem todo o interesse em ser muito transparente para todos com relação a isso. Nós somos órgão público, a transparência aqui é o que rege. Então os representantes que estão aqui relacionados a esses concursos mais novos, que estão ansiosos, estão em treinamento, isso é muito salutar, podem ir na Cadepol procurar a doutora Milena. Assim que a gente tiver a informação, nós vamos dar a vocês. Temos interesse, sim, mas tem essa entrave aí dos cargos. que o governador do Estado, a gente está sempre pleiteando a ele, sempre sensibilizando a ele, e o governador Cláudio Castro é muito sensível à polícia judiciária. Então a gente acredita que talvez há um aumentozinho de cargo, aí estamos pleiteando, mas nós entendemos que o Estado do Rio de Janeiro está ainda no regime de recuperação fiscal. Muito salutar para a rigidez das nossas instituições. Ok, pessoal? Agora tem uma... indagações a respeito do concurso de... acho que oficial de cartório 2008, que a demanda seria a convocação dos excedentes. Parece que teria um projeto de lei bem semelhante ao de 2005, em tramitação, a respeito sobre desse cargo. Esses concursos muito antigos, 2008, 2005, não é? Eles apresentam questionamentos jurídicos muito relevantes, tá, pessoal? Eu não estou aqui com o menor interesse em enganar ninguém, não é? Falar mentiras, etc. São questionamentos jurídicos de extrema relevância. E isso precisa ser sopesado, não é? Também há luz, não é? da improbidade administrativa, da validade jurídica dos contratos, ok? Então, esses concursos, na minha opinião, têm um complicador muito grande, tá? É jurídico. Então, a gente pode... Nosso olhar é sempre benevolente, mas a gente tem essas questões jurídicas aí para compor, não é? Talvez a doutora Renata gostaria de fazer uma complementação desses concursos antigos, 2005, falar um pouquinho sobre alguns entraves jurídicos que a gente viu, não é? E que precisam ser analisados com todo carinho para que o administrador público possa tomar uma decisão válida, não é? A gente tem que entender isso. Nós temos responsabilidade nos nossos atos, não é? Estamos sob a lei da improbidade administrativa, que é muito salutar para a administração pública nesse país, e a gente sempre tende a pautar, nos pautar, pela lei. Desejo fazer alguma complementação, doutora Renata? Primeiramente, boa tarde a todos. Eu quero agradecer a oportunidade, mais uma vez, de estar aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, participando de uma audiência pública com um tema tão sensível e tão caro para a Polícia Civil. Quero agradecer ao excelentíssimo deputado Rodrigo Amorim, porque nos proporcionou esse momento, essa oportunidade de discussão, e salientar aqui que a audiência pública é realmente muito relevante como instrumento de participação popular, de um instrumento de democracia, de efetivação da democracia. Então, a Polícia Civil, trabalhando como garantidora de direitos, ela tem uma total aptidão e dá total relevância para a participação desses instrumentos. Bem, também quero dizer que a Polícia, ela tem interesse, sim, certamente, em que a maior parte dos candidatos que estão prontos ou que estão quase prontos para ingressar nos quadros ingressem, mas nós temos, eu já falei aqui em outras oportunidades, nós temos limitações fáticas e jurídicas, limitações que são impostas pelo controle interno da Polícia Civil, pela controladoria da Polícia Civil, mas também pelo controle externo, pelo próprio Tribunal de Contas, pelo Ministério Público na seara da improbidade administrativa. Então, quando a gente se debruça sobre essas questões, a gente precisa avaliar cada um desses pontos para que o administrador público futuramente não responda, enfim, por atitudes ou por decisões que não foram bem geridas. eu preciso também destacar aqui que atualmente eu não estou na Academia Estadual de Polícia Civil Terra, eu sou agora assistente da chefia de gabinete, a doutora Milena que está respondendo pela Cadepol, mas como eu, desde o início do ano, enfim, desde o ano passado eu estava na frente desse desafio da divisão de recrutamento e seleção, eu estou aqui, enfim, até para a gente concluir, pelo menos por esse ano, esse período de audiências públicas e de satisfação mesmo aos candidatos em relação a esse tema. Bem, a administração tem adotado medidas, como o doutor Jansen já comentou, para o aumento de cargos, para o aumento do número de vagas para o chamamento de mais candidatos referentes ao concurso atual, só que a burocracia não é fácil, não é rápido, infelizmente a gente não trabalha com a rapidez e a agilidade esperadas no âmbito do serviço público, mas as medidas administrativas têm sido adotadas, os senhores podem ter certeza disso. Com relação ao TAF, já foram dadas as maiores explicações, os maiores apontamentos pela doutora Milena, e a gente também está com processos em andamentos para que haja o maior número de pessoas chamadas para esse TAF. Em relação aos concursos antigos, como o doutor Jansen pontuou, nós temos aqui concursos de 2005, concursos de 2008, concursos de 2012, 2013, nenhum desses concursos sai do nosso radar. Nós temos conhecimento de todos os dados referentes a todos os concursos que os senhores estão aqui representando. Mas, como o doutor Jansen comentou, nós temos questões jurídicas que não estão esclarecidas ainda em relação aos concursos, por mais que, por exemplo, de concurso de 2005, nós já tenhamos legislação, enfim, autorizando o chamamento ou o prosseguimento do certame para que haja convocação para o novo curso de formação, por exemplo. A gente tem, por mais que a gente tenha uma autorização legislativa, a gente precisa adequar essa autorização legislativa à realidade normativa do nosso Estado e dar contornos jurídicos para a decisão ser tomada. Então, enfim, nesses concursos mais antigos, o esclarecimento que a gente pode dar é que, embora haja o interesse da administração, nós precisamos superar esses entraves jurídicos para que as medidas sejam adotadas. E, em relação aos concursos de 2013 e 2014, eles estão válidos, porém, a gente também tem a questão do mérito administrativo, enfim, de avaliar a necessidade da avaliação pela administração se esse concurso, se essas pessoas, os candidatos, prosseguirão no certame, aí no caso, com a realização de novo TAF, enfim, para prosseguimento ou não. Enfim, eu acredito que o doutor Jansen, ele expulsou, enfim, acabou dando maiores esclarecimentos em linhas gerais para os questionamentos que foram objetivamente feitos aqui pelos candidatos, e eu me coloco à disposição para os esclarecimentos que estiverem ao meu alcance. Muito obrigado, doutora Renata, pelo esclarecimento. E sempre a gente tem que ter essa visão. É muito complicado se avançar em qualquer etapa de concurso com custo público, se não há vagas. É muito difícil isso. É preciso que haja cargos abertos para você justificar, não é? Isso é a primeira coisa. Outro entrave que nós estamos nos debruçando agora com a PGE é a lei orgânica da Polícia Civil. Ela previu, em que pese o veto do governador, uma figura chamada oficial de polícia. Como é que fica esses cargos aí de 2005, 2008? É um outro questionamento jurídico, compreende? Esses agora estão, beleza. E de agora em diante? Nós temos 180 dias. São questionamentos jurídicos que nós estamos enfrentando. Não é? Precisam ser esclarecidos pela Procuradoria-Geral do Estado como é que será. Nós estamos no prazo ainda de regulamentação de todo esse reescalonamento que vai ser feito na nossa instituição. Então, é um outro questionamento também. Entendem? Então, a gente aqui tende a olhar com bastante cautela, não é? E ser o mais transparente possível, ok? Para que todos possam se posicionar, entender o lado da gestão pública, do administrador, essas questões jurídicas todas que estão aí em tela. Ok? Deputado? Pois não. Eu acho que o senhor deseja, sim, que eu faça mais algum esclarecimento, que eu só acho que eu já abordei todos os pontos. Vou passar a palavra para a deputada Marta Rocha, mas Marta Rocha, Gualberto, e depois eu falo na sequência. Acho que isso não está funcionando, deputada. Deixa eu só, eu pedi licença aqui ao deputado Rodrigo Molim, porque eu já havia avisado que eu tinha que me ausentar 12h30 e já passou faz tempo, eu tenho, estou me acionando aqui. aí, deputado, eu queria fazer uma sugestão na linha do que nós adotamos aqui no concurso dos bombeiros, porque, assim, a gente consegue entender os entraves jurídicos, a gente consegue entender, não os entraves jurídicos, a gente consegue entender o argumento que foi trazido, tanto pelo doutor Jansen, quanto pela doutora Renata, dos entraves jurídicos, mas não consegue codificar quais são esses entraves jurídicos. A outra questão é o seguinte, aí eu vou me permitir a discordar do doutor Jansen, com todo respeito e admiração que eu tenho por ele, a questão do oficial de polícia, o que a lei fez aqui a nível estadual, foi seguir uma orientação da lei federal. Essa orientação, inclusive, foi solicitada a Márcio Garcia e Márcio Galberto, que sempre foram militantes sindicais, como eu, poderão até contribuir muito mais, foi até uma sugestão trazida pelo próprio movimento dos policiais civis. Então, e a nossa lei orgânica, a gente, inclusive, preveu que no ano que vem a gente tivesse até uma formação de um grupo de trabalho. O deputado Rodrigo Amorim foi até quem conseguiu solucionar essa possibilidade do entrave. Então, vamos calcar na lei, para garantir na lei, vamos fazer um grupo de trabalho e vamos, então, proceder à regulamentação. E essa regulamentação, doutor Jansen, ela vai alcançar todos os concursos, não só os antigos como os novos. É óbvio que eu consigo entender que quanto mais antigo for o concurso, mais difícil talvez possa ser a solução. Não estou dizendo que não tem solução. Estou dizendo que mais difícil seria. E a última coisa é que eu elenquei até aqui, na hora que os concursos estavam apresentando e falei isso com o nosso presidente, a questão do TAF era meio que seleciona, pelo menos, ou ela encaminha a solução de três, quatro concursos. por mais que já tenha o termo aditivo, por mais que já tenha interesse, seria bom que a gente saísse daqui, não sei se doutora Milena, doutora Renata, doutor Jansen, com uma objetividade. Olha, o concurso, o TAF se dará entre o mês de janeiro, porque aí não tem recesso, para a gente também não tem recesso, quer dizer, tem recesso por legislativo, mas nenhum dos três deputados aqui fazem recesso, então, se houver necessidade, a gente vai ser imediatamente convocado para tentar aguir. Então, a minha sugestão, deputado Rodrigo, pedindo mil desculpas a todos e a todas por ter que me ausentar, a minha sugestão é que a gente pudesse fazer, talvez, na semana que vem, a exemplo do que aconteceu aqui com os bombeiros, capitaneado pelo seu gabinete, pela comissão de servidores, uma reunião individual com cada concurso. Então, vamos lá, 2005, não pode, não pode, não pode, eu quero dizer que esse concurso teve entraves de ação civil pública, esse concurso teve outros embrólios, mas vamos tentar fazer tudo e saber o resultado disso, qual é o embrólio. E aí é o quê? Quem é que tem que estar com a gente? Tem que estar a PGE? O deputado Rodrigo Amorim convoca a PGE, tem que estar a controladoria e a representação da assessoria jurídica da PGE da Polícia Civil, então, que a gente fizesse uma rodada objetiva, porque, senão, com todo respeito e agradecendo, eu já tive a felicidade de contar com a doutora Renata em outras audiências públicas, e sei o quanto a área é dedicada, o doutor Jansen está ocupando hoje um cargo de extrema relevância, subsecretária administrativa, doutora Milena, nesse desafio. Então, pedindo desculpas e saindo, eu queria fazer esse encaminhamento para depois contar com a apreciação de todos. Estarei por aqui durante o mês de janeiro também. Um abraço grande, um Natal iluminado. Muito obrigado, deputada Marta Rocha. Passar a palavra para o deputado Márcio Balberto. Obrigado, deputada. Obrigada. Eu só gostaria de, Rodrigo, bem rapidamente, colaborar e ratificar as palavras da deputada doutora Marta Rocha, porque eu também iria nesta linha com essas proposituras. Eu acho que devemos fazer uma reunião e nada impedindo, pelo menos não quanto a nós parlamentares, que essa reunião comece a ser feita ainda esta semana. não tem problema nenhum que seja durante esta semana e que, na próxima semana, tendo reuniões com os diversos concursos aqui representados e com as mais diferentes carreiras, investidores, oficiais de cartório, investigadores, peritos, legistas e criminais, técnicos e auxiliares, que nós façamos uma rodada durante essas próximas duas semanas com esses representantes. Também a Casa Civil precisa estar aqui representada, quem sabe, com o doutor Adilson. E aí nós liquidemos a fatura e já comecemos o ano com tudo muito bem encaminhado, esclarecido, para que esses concursados definitivamente tenham suas situações solucionadas. O que não dá para acontecer ou continuar acontecendo é diversas reuniões que não produzam frutos objetivos. eu tive a oportunidade de falar com o governador e vou repetir para ele, para vocês, o que eu disse para ele, para alguns secretários e para toda a bancada que estavam reunidas. E isso não tem nada de mais. Eu disse para ele que pior do que eu não é não ter resposta nenhuma. Então, eu trago isso para cá porque eu acho que faz sentido também falar abertamente para vocês. Eu, pelo menos, ajo assim. Então, é muito pessoal. O que eu estou colocando é, de fato, é pessoal, é um machismo, é um machismo. Mas, porque eu disse no início, acho que vocês se recordam, que eu estou envolvido pessoalmente com a causa de vocês por já ter passado por esta mesma situação há 20 anos atrás. Então, pior do que receber um não é não receber resposta nenhuma. Espero que, durante esta semana, Rodrigo, então, conseguindo fazer essas reuniões, nós tenhamos, enfim, respostas para os pleitos justíssimos que estão sendo demandados há muito tempo. Obrigado. Muito bom. Essa é a palavra do Márcio Garcia. Deputado, só para esclarecer, a deputada Marta Rocha citou a questão do oficial de polícia e, só para trazer à luz, como é que veio isso? Não foi, assim, algo que nasceu do nada. Na verdade, houve um pleito da categoria já há algum tempo, isso em nível nacional, de unificação dos cargos da base. E isso, tanto aqui no Rio de Janeiro como em outros estados. Aqui no âmbito do Rio de Janeiro, por ocasião das discussões da lei orgânica, as entidades classistas tiveram essa interlocução com a Comissão de Servidores, com a Comissão de Segurança Pública e o texto substitutivo do deputado Rodrigo Amorim, que foi o relator da lei orgânica, previu a figura do oficial de polícia. Porém, na verdade, nós só estamos antecipando a chamada lei orgânica nacional. E o que acontece? Foi também um texto construído entre a Confederação Brasileira, a Cobra Pol, a Associação Nacional dos Delegados, que é a DEPOL Brasil, juntamente à Senasp. Esse texto foi proposto ao Ministério da Justiça, que já encaminhou ao Congresso Nacional. Esse texto já tem um relatório final do deputado João Campos e prevê a figura do oficial de polícia. Então, o que a gente, na verdade, propôs aqui é antecipar algo que já vai vir de qualquer maneira, para nós sermos os pioneiros e não sermos atropelados por uma questão nacional. Então, só para deixar claro, doutor Janssen, também com todo carinho, respeito, consideração, mas só para deixar claro que não foi algo construído, não se trata aqui de gostar da nomenclatura, não gostar. A questão é que veio realmente de Brasília. E a questão da unificação, lembro que a gente teve a mesma questão na Lei 358, do mês de 2001, nós tínhamos cargos distintos que foram unificados, estão valendo até hoje. Inclusive, o oficial de cartório, está aí o oficial, oficial de cartório policial, nós temos já 22 anos e nunca foi questionado. Ele foi originado da fusão, digamos assim, de dois cargos, escrevente e escrivão, da mesma forma que o inspetor de polícia se originou da unificação dos cargos de detetive e detetive-inspetor. E o investigador policial de vários cargos, motorista, carcereiro e outro fotógrafo policial. Então, já tivemos isso na Polícia Civil e há 20 anos está vigorando, inclusive, a nomenclatura de oficial. Então, só para esclarecer que a doutora Marta chamou a atenção e foi algo construído, inclusive, das entidades com alérgico, a participação da própria secretaria. Obrigado, Rodrigo. Valeu. Eu vou pedir a atenção do Márcio Garcia e do Gualberto, assim como o doutor Jansen, sobretudo, o doutor Marcelo, que faz aqui a assessoria parlamentar da Assembleia. Eu sei exatamente a missão que tenho aqui dentro, não só como deputado eleito, mas hoje na condição de vice-líder do governo, Cláudio Castro. E é justamente nessa condição de vice-líder que me faz proteger o governo. Quero deixar muito claro e fico muito à vontade porque estar ao lado aqui do deputado Gualberto só ratifica o que eu, no meu mandato, não como presidente da comissão de servidores, mas o que eu, no meu mandato, tenho feito em prol da instituição polícia civil e dois exemplos. operação do jacarezinho. Um policial assassinado por dezenas de traficantes que foram aclamados por uma parcela de deputados nessa casa, inclusive colocando uma estátua para homenagear vagabundo. Contra a mídia, contra a boa parte do parlamento, contra a boa parte da opinião pública, algumas poucas vozes se levantaram em defesa incondicional da polícia civil e duas dessas vozes foram minhas e do Gualberto. Portanto, tudo que falo aqui é absolutamente em defesa da polícia civil. Faço aqui as ressalvas no campo pessoal, tenho um profundo carinho, respeito, admiração pela trajetória, carreira do doutor Jância, que eu considero um amigo, temos um bom diálogo no campo pessoal, mas, mesmo na condição de vice-líder do governo, eu não posso, por uma questão de lealdade, deixar de expressar aqui, Marcelo, a profunda insatisfação com a polícia civil, com um profundo desrespeito que chega a beirar o desrespeito da polícia civil com esta casa. E falo isso dando mais exemplos. Uma lei orgânica esperada por mais de 200 anos ela vem sem qualquer diálogo com o parlamento, sem qualquer audiência pública, sem qualquer diálogo com qualquer representação sindical. É o mínimo de falta de sentir o termômetro da casa, sequer dialogar com os deputados para saber se o momento de mandar aquela lei é um bom momento, oportuno ou não. Eu dou um exemplo. Nesse momento, não é o momento, essa semana, não é o momento do governo mandar nenhuma mensagem para casa. Simplesmente por uma questão de percepção, de sentir o momento. A gente está discutindo questão do ICMS, a gente está discutindo contas, a gente está discutindo aumento de secretários, subsecretários, governador, aumento de salário. Então, portanto, não é o momento de discutir outra matéria, é um momento inapropriado. E aí, quando eu falo que a Polícia Civil sequer tem a percepção de olhar o momento político para se enviar uma mensagem dessa natureza, é porque a lei orgânica não foi discutida com ninguém e simplesmente mandou a lei. Uma lei que vem com quase 200 artigos que diz respeito à questão correcional e, por óbvio, foi destroçada aqui dentro, 600 emendas que acabaram com qualquer questão correcional na lei orgânica da Polícia Civil. E aí, vou mais além e estou tendo a liberdade de falar aqui porque eu já expressei isso em audiências públicas. O governador do Estado é levado à cidade da polícia, sanciona a lei em clima de festa, banda de música, discurso, entrega de placa, homenagem, aplauso com toda a polícia presente e, dois dias depois, a lei é vetada em dois artigos fundamentais na lei, o que eu também considero uma profunda deslealdade com o Parlamento e com o próprio governador do Estado. E aqui me permito revelar o diálogo do governador comigo. Foi surpreendido e com o Galberto também, num final de semana, me ligando, o que está acontecendo, que dezenas e dezenas de policiais estão me ligando, mandando mensagem através das redes sociais com a lei orgânica da polícia civil que a gente sancionou ontem em clima festivo na cidade da polícia. Falei, governador, o senhor vetou a lei orgânica da polícia civil em dois, pelo menos dois itens fundamentais, que era a questão da promoção, para acabar com aquela história de que só os amigos do rei, eu não estou me referindo obviamente a essa gestão, mas historicamente na polícia civil só amigos do rei eram promovidos, e a outra questão que era justamente a unificação da carreira que não é uma vontade minha, não é a vontade do Márcio Garcia que participou de todas as discussões, não é uma desvontade do Márcio Boalberto, ou simplesmente porque, embora muitos aqui falem equivocadamente que a gente faz papagaiada para ganhar a eleição, ainda faltam quatro anos para a próxima, então estou me antecipando muito a papagaiada da eleição. Eu quero dizer o seguinte, não é simplesmente uma vontade nossa, é uma tendência, como bem disse, deputada Marta Rocha, Márcio Garcia e Márcio Galberto de Brasília. É o que vai acontecer com todas as polícias e com todas as carreiras nos 27 estados. E o momento de discutir isso era na lei orgânica, criar premissas para depois, no futuro, a gente regulamentar, estudar qual vai ser o nome, que condições vão ser, estabelecer ali o critério para equalizar as carreiras de segundo grau e de terceiro grau. ou seja, vetou-se algo que é uma orientação, uma diretriz de Brasília, nacional. Então, eu dou esses dois exemplos porque a gente tem enfrentado aqui, muitos participam e acompanham, questões, doutora Renata, como CEAP, onde a secretária esteve presencialmente aqui algumas vezes conosco. Onde tem embrólios jurídicos, sim, muito mais graves, talvez, do que esses concursos aqui elencados, 8, 15, 14, 12, 13. Concurso de 2003, que foi solucionado e superado esses entraves. Concurso de 2006 e 2012. Ou seja, muito mais antigos do que esses concursos que estamos discutindo nesse momento. Então, quando eu falo que o diálogo com a Polícia Civil é muito complicado, primeiro é do distanciamento, é da dificuldade de diálogo, a falta de calor no debate diário, é a resposta que já tive em alguns ofícios de uma maneira desrespeitosa e desprezível, não só com o meu mandato, não, mas, sobretudo, com essas pessoas que estão aqui, de simplesmente, já foi objeto de conversa nossa, a forma como eu já recebi resposta de ofícios enviados e a Polícia Civil foi a única instituição que respondeu dessa forma curta e grossa, taxativa, olha, não tenho interesse não, não vou falar e fim de papo. Isso eu já mencionei algumas vezes com o próprio secretário. Então, com todo o carinho, ninguém aqui, todo mundo tem atividades e todo o respeito e todo o respeito à liturgia dos cargos de cada um, sobretudo, doutor Jansen, uma missão muito nobre de ser o subsecretário administrativo da Polícia Civil, portanto, está na cúpula da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, doutora Renata também. Agora, eu fico muito triste para não usar outra expressão quando a Polícia Civil vem aqui e fala de uma maneira genérica de que tem interesse que, obviamente, que parece o óbvio. Qual instituição não tem interesse de ampliar o seu efetivo quando a gente vê uma Polícia Civil que está em frangalhos sob o ponto de vista de quantitativo historicamente, não é de hoje, não. É uma Polícia Civil que vem sendo esvaziada, as carreiras vêm sendo diminuídas, a qualidade do serviço em que pese todo o esforço pessoal dos agentes, dos bravos policiais, que, aliás, são os melhores de todo o Brasil, não só os policiais civis quanto os militares, porque ser policial no Rio de Janeiro é algo para herói. Agora, todos, como cidadãos, sabem que a Polícia Civil tem um déficit operacional, assim como tem o bombeiro, como tem a Polícia Militar. Então, falar aqui que a Polícia Civil institucionalmente tem interesse me parece redundante e chover no molhado para ser mais preciso e utilizar a linguagem popular. dizer de uma forma genérica que tem limitações jurídicas, é claro que tem limitações jurídicas, senão a gente não teria um auditório lotado de pessoas e concursos de tantos anos atrás. O que a gente precisa, de fato, é entender quais são essas limitações jurídicas para tentar, de braços dados com o Parlamento, com o Poder Executivo, com o Ministério Público, tentar superar essas questões jurídicas, como está fazendo o Corpo de Bombeiros, como está fazendo na Polícia Militar, com toda a burocracia, dificuldade. Por exemplo, a gente tratou aqui na questão do CEAP que faríamos um edital de habilitação para o TAF já tem um mês e até hoje esse edital não foi publicado porque tem burocracia, sim. Tem que ir para a PGE, tem que voltar do planejamento, tem que ir para não sei aonde. Graças a Deus, tem o Márcio lá tentando abreviar o máximo possível, mas tem burocracia, sim. Agora, quando o deputado Márcio Galberto se refere que não também a resposta, que era o que eu ouvia do meu pai, falecido pai, é que a gente entenda também de forma muito clara e cordial e numa boa. Olha, os concursos tais, por uma decisão de mérito administrativo, a Secretaria não vai mais tocar no assunto e não vai mais chamar, ponto. Beleza. Não tem problema nenhum. Isso nos permite buscar uma outra saída jurídica ao governador diretamente, ao presidente da república, ao papa, sei lá quem. Mas é fundamental que a gente consiga a quatro mãos e que a Polícia Civil consiga compreender que a gente está do mesmo lado. A gente está tentando ajudar do mesmo lado, porque o interesse é só ampliar o efetivo, respeitar duas leis que estão em vigência nesse Estado e ninguém pode simplesmente falar que tem óbito jurídico e não observar essas leis aprovadas por unanimidade na casa e sancionadas pelo governador. Uma delas é a suspensão da validade do concurso público, portanto, já asseverado por parecer da própria Polícia Civil em 2019 no concurso de pilotos de helicóptero, fala que essa lei está vigindo, o que é redundante também, porque é óbvio que está. Aliás, a assessoria jurídica da Polícia Civil não teria nem competência de dizer que não está. Mas a própria Polícia Civil já falou que está valendo. então tem uma lei que diz que os concursos públicos estão todos em validade. Dois, tem uma lei aprovada nessa casa que é só um, por acaso é de minha autoria também, deputada Marta Rocha, que é só um ctrl-c, ctrl-v, copia e cola de uma decisão do STF, do ministro Fachin, transitada e julgada, que acaba no Brasil inteiro com a cláusula de barreira. O que a gente fez foi sair na frente e no âmbito estadual estabelecer que no Rio de Janeiro, assim como determina o Supremo Tribunal Federal, não há mais cláusula de barreira. Portanto, a Polícia Civil não faz favor para absolutamente ninguém dar andamento a todas as fases do concurso, realizando todas as provas, inclusive TAF, e deixando que esses candidatos estejam aptos para serem chamados e, mais uma vez, tornando claro, realizar as etapas do concurso e realizar o TAF não significa chamar absolutamente ninguém. Significa cumprir a lei estadual, cumprir a determinação do STF e aí se vai chamar ou não, se vai criar a vaga ou não, se vai abrir vacância ou não, se vai liberar as vagas da administração que estão bloqueadas, são outros 500. Mas é fundamental que a gente tenha aqui medidas com vistas a fazer o TAF para todas as carreiras que ainda há concursados aptos a fazerem o TAF. Até porque, por uma questão de lógica e questão de administração, quando você faz o TAF, você reduz substancialmente o quantitativo de pessoas que estão agonizando esse tempo inteiro, esperando uma decisão e um chamamento. Então, deixando claro, a Polícia Civil vir formalmente aqui e dizer que não fará o que determina uma lei estadual porque não tem mais possibilidade de fazer aditivos a esse contrato, não me parece lógico, não me parece leal e não me parece jurídico. Todos nós sabemos dos impedimentos de contas, da lei de responsabilidade, dos regramentos para contratuação. Agora, é fundamental que a gente busque uma solução, secretário, como está fazendo o Corpo de Bombeiros, como está fazendo a CEAP, como o próprio Corpo de Bombeiros dizem que a Polícia Civil não participa das discussões conjuntas. Mas já houve no âmbito da Comissão de Servidores reuniões onde estava o secretário do Corpo de Bombeiros, Coronel Leandro, onde estava a secretária da CEAP e se buscou uma decisão conjunta para economizar custos, para fazer, por exemplo, o TAF no âmbito do Corpo de Bombeiros sem ter que alugar um espaço, utilizando o aparato do Corpo de Bombeiros. Mas a Polícia Civil não participou sequer dessas discussões. Então, é fundamental que a gente busque, porque se for necessário suplementar recursos, a gente está acabando de discutir um orçamento que passa dos R$ 100 bilhões de reais, superavitário. Graças à boa gestão do governador Cláudio Castro, à austeridade com a contenção de gastos públicos, superavitário. E, se a gente tiver uma boa surpresa em relação aos royalties, esse orçamento ainda pode ser maior. Se tiver uma decisão que, infelizmente, vai pesar no bolso das pessoas no que diz respeito ao combustível, mas vai gerar mais arrecadação para o Estado, a expectativa é que esse orçamento ainda supere o que está em mais de R$ 20 bilhões de reais. Ou seja, não me parece que faltará dinheiro para contratar uma empresa para realizar um dia de TAF. Eu me comprometo. Como membro da comissão de orçamentos, presidente da comissão de orçamentos que fui, eu sei onde há possibilidade de remanejamento e de custeio dessas contratações para que a gente possa, sim, realizar um TAF. Agora, entendo também que há uma questão complexa, que há reuniões a serem feitas, só que a gente, eu diria, com o perdão da palavra, mas perder uma manhã dessa, ouvindo que há embrólios jurídicos, ouvindo que há impossibilidade contratual, sem que a gente avance nos pormenores de cada concurso, a gente vai fazer outra reunião dessa agora somente depois do recesso, porque por mais que o meu gabinete, de Itaquia Patrícia, Barroso, doutora Ana, por mais que a comissão de servidores, por mais que o gabinete da deputada Marta Rocha e do Galberto trabalhem e trabalham de fato no recesso, a casa é impossibilitada de fazer sessões oficiais durante o recesso, portanto, a gente não pode ter plenário e a gente não pode ter audiências públicas porque estamos em recesso, embora os gabinetes estejam abertos, mas aí a gente perde mais um mês, janeiro inteiro, só para realizar uma outra reunião como essa. Então, sem querer jogar para a plateia, sem querer confrontar sobretudo a polícia civil, até porque sei dos perigos individuais que se correm num confronto dessa natureza, sei que não é o feitio do atual gestão da polícia civil, do secretário, tampouco do meu amigo doutor Jansen, mas fique claro que confrontar, botar o dedo na filida da polícia civil é perigoso do seu ponto de vista individual. A gente sabe na história desse Estado que muitos que confrontaram instituições sofreram represálias, mas não faço aqui me arvorando de coragem de ser mais realista que o rei ou simplesmente de não ter telhado de vidro, tampouco estou fazendo isso para ganhar like, plateia, aplauso, mas me colocando numa posição muito humilde de estar ao mesmo lado da polícia civil. O que eu gostaria muito é o esforço que a gente saísse daqui com esse compromisso de esforço da polícia civil em jogar limpo com cada concurso e, sobretudo, de tentar buscar no parlamento que é o lugar apropriado porque só aqui a gente pode suplementar orçamento, só aqui a gente pode autorizar só aqui a gente pode instar o poder executivo a fazer algo, só aqui a gente pode criar lei, talvez seja o local mais apropriado para a gente buscar uma solução. Mais uma vez, repito, e terminando a minha palavra, como está fazendo nesse momento o corpo de bombeiros, repito, com toda dificuldade, com toda lentidão, com toda burocracia, mas olha o quanto a gente já avançou em relação a CEAP com servidores já efetivados e servindo à população do Estado. Olha como a gente já avançou em relação à polícia militar, que com toda dificuldade, mas resolvemos questões insolúveis, muito mais do que esses embrólios jurídicos da polícia civil, a questão de idade, as questões de história, o quanto a gente já avançou, justamente porque está em comunhão com a polícia militar que vem aqui, traz dez oficiais para a reunião, abre um data show, mostra ali todo o histórico do concurso, discute os pormenores de cada concurso, olha, isso aqui teve uma ação tal, isso aqui teve um parecer desfavorável, isso aqui teve um parecer assim, se a gente construir um outro parecer nesse caminho, a gente consegue resolver, se a gente fizer uma reunião com o Ministério Público, a gente pode ser uma solução, não, o Ministério Público não precisa entrar aqui, mas precisa entrar o TCE, precisa entrar sei lá quem, e a gente tem feito os avanços nesse sentido, agora, vir para uma reunião com a polícia civil, com tanta gente, com tantos concursos, e ouvir que há interesse, mas tem imbróglio jurídico e que é muito difícil, não é um caminho de construção de absolutamente nada, então, eu, com todo carinho, faço o encaminhamento aqui feito pela deputada Marta Rocha, fazendo uma sugestão, que é a seguinte, na reunião do Corpo de Bombeiros, que também são muitos concursos fracionados, a Polícia Militar é um concurso de 2014, que é o mais latente, é o mais próximo, tem as suas peculiaridades, como história, como idade, mas é um concurso só, a CEAP, por mais que seja complexo, antigo, muito judicializado, são três concursos para uma carreira só também, eu entendo que tanto o Corpo de Bombeiros quanto a Polícia Civil são muitos concursos e para várias carreiras, embora o ingresso na carreira de Corpo de Bombeiros Militar seja para soldado ou oficial, mas tem peculiaridade, porque tem motorista, combatente, saúde e oficial, que é o caso do CFO, uma cagada do governo do Estado, uma cagada da UERJ, desculpa a expressão, mas o que a gente resolveu no Corpo de Bombeiros, doutora? Diante dessa questão, não faz sentido fazer uma reunião ampla como essa, mas fazer uma reunião com um ou dois representantes de cada concurso individuais. Chama o concurso de 2005, o concurso de 2005 tem a lei recentemente aprovada, que, aliás, teve muito bobalhão dizendo aí que essa lei não serviria para nada e só para deixar claro, seria muito simples da nossa parte, como deputado, fazer leis autorizativas para todo e qualquer concurso. Olha, está autorizado a chamar a Polícia Civil todos os concursos da vida, CEAP, Saúde, Santa Cabrini, todo mundo. Só que, obviamente, a gente faz algo de forma estratégica. O concurso de 2005 é o concurso que todas as fases foram superadas e, por uma questão administrativa, repito, de outras gestões lá atrás, simplesmente não chamaram para ingressar na academia. Portanto, é o concurso que, em um primeiro olhar, embora tenha óbvices jurídicos, é o mais simples ou o menos complexo. E aí, como é um concurso antigo, o administrador, justamente para ter segurança jurídica, pode despachar em cima provocado por uma lei autorizativa. Isso é só para deixar claro. Alguns gaiatos, em plena campanha eleitoral, questionaram a constitucionalidade de uma lei. O deputado pode fazer lei autorizativa para o que bem entender. Quem tem o papel de fiscalizar o executivo tem o papel de autorizar a quem está fiscalizando a tomar determinado ato. Isso parece lógico. Então, só para explicar que foi uma lei específica, veto derrubado na semana passada e que pode servir para dar a segurança jurídica necessária ao senhor secretário de Estado, ao senhor governador para decidirem, criarem CEI, tomarem decisões em cima dessa lei autorizativa. Mas a minha proposta, seguindo aqui a lógica da deputada Marta Rocha, que foi encaminhada pela deputada Marta Rocha, é que a gente possa estabelecer com a Polícia Civil um cronograma de reuniões individuais com cada concurso e aí se for necessário chamar um representante da PGE, da Casa Civil, seja lá de onde for, a gente possa estabelecer quais são esses obstáculos jurídicos, o que é que a gente pode construir juntos para superar esses obstáculos, inclusive no que diz respeito ao desbloqueio de vagas, porque não é o secretário sozinho, seja de qual secretaria for, que consegue desbloquear vagas. É necessário uma interlocução com a CEPLAG, com as outras secretarias, porque, mais uma vez, repito, quando veio o regime de recuperação, não foram as vagas da Polícia Civil que foram bloqueadas, foram as vagas do Poder Executivo como um todo. Era fundamental o Estado do Rio de Janeiro, uma questão contratual, o Rio de Janeiro mostrar para o regime de recuperação que estava cumprindo o seu papel. E aí ele foi lá e bloqueou centenas, milhares de vagas de todas as secretarias. Na própria Polícia Civil, salvo engano, para que pudéssemos chamar os peritos papiloscopistas de 2014, em 2019, foram desbloqueadas vagas do regime de recuperação de outras carreiras, de outras secretarias. O importante é que a conta feche. Mais uma vez, a LERJ também contribuiu no que for necessário para custear qualquer questão, inclusive a realização do TAF. Já há um compromisso da Assembleia Legislativa de custear isso como fez com a CEAP. não vai ser problema financeiro. A Polícia Civil, aliás, custeou salário dos peritos papiloscopistas por um ano. A Assembleia Legislativa. A Assembleia Legislativa custeou salário dos novos policiais penais. A Assembleia Legislativa custeou o curso de formação dos policiais penais. Então, para isso, é necessário que tenha interlocução. Olha, vai faltar dinheiro. A Assembleia tem alguns bilhões de reais parados no caixa. Não, 500 ou 600 milhões. O presidente falou na última reunião 500 milhões de reais depositados que pode custear salário, pode custear TAF, pode custear curso de formação. Agora, de uma vez por todas, a gente precisa estar em comunhão, entender que a gente quer aumentar o efetivo, que a gente precisa de uma Polícia Civil cada vez mais forte, mais valorizada. É fundamental que a gente esteja em comunhão. Então, eu faço aqui, aproveitando ainda a presença do Márcio Gualberto, que a gente faça, doutor Jansen, se possível for, ao tempo que for necessário para a Polícia Civil, reuniões, já que a gente já tem um universo de concursos, até para que juntos a gente tome a decisão, olha, esse concurso aqui esquece, não é interesse da administração, também pode ter essa resposta. Olha, embora a lei fale isso, não é interesse. Aí a gente sabe qual é o adversário que a gente tem que lutar. É fazer com quem tem interesse. Isso aqui pode, mas tem um parecer contrário. Que parecer é esse que a gente tem que derrubar? Esse aqui a gente quer, mas não tem dinheiro. Onde a gente vai buscar dinheiro? Esse aqui a gente quer, mas não tem vaga. Onde a gente vai buscar as vagas? Porque a gente está conseguindo avançar em relação a todos os concursos. Termino dizendo, mais uma vez, não leve de forma nenhuma para o pessoal, doutor Jansen, todo o respeito e carinho tem o senhor, a polícia civil, o secretário, mas a gente precisa quebrar essa barreira com a polícia civil, inclusive, num ano que será muito difícil. A gente tem muita legislação complementar que vai regular as questões que estão na lei orgânica e a gente precisa de comunhão. A gente tem muita coisa face a uma bancada ampliada daqueles que são os verdadeiros inimigos da polícia, que enxergam os senhores como assassinos, cruéis, malfeitores, que se deixam fotografar ao lado de traficantes de droga. Essa bancada foi ampliada aqui na Assembleia. É fundamental que o bem esteja unido e desde que o mundo é mundo, as pessoas de bem estarão sempre unidas com os policiais, com as instituições de segurança pública, que é o que a gente pretende. Então, Gualberto, eu estou encaminhando aqui para ver se a gente consegue, é exemplo do que fez com o bombeiro, realizar reuniões técnicas individualizadas com, no máximo, dois representantes de cada concurso, com representação da Polícia Civil, com a representação da Assembleia, com a representação do Governo do Estado, seja da Casa Civil, da CEPLAG, da PGE, ou seja mais de qual órgão seja necessário para que a gente supere essas questões. Quer completar a PGE? Quer completar, Gualberto? Passar a palavra ao Dr. Jansen também. Vamos completar aí? Desculpa se me alonguei. Rodrigo, só complementando e agradecendo pelas suas palavras, que eu considero muito sensatas nesse momento, é só fazer um reforço de algo que você falou, que é muito importante, até porque nós vivemos tempos políticos e sociais bem conturbados, e a partir de 1º de janeiro de 2023, isso vai piorar. Eu não tenho a menor dúvida disso, principalmente para a área de segurança pública, que não é uma área querida, vocês já devem saber disso, e se manifestar publicamente defendendo essas instituições, Polícia Civil, Polícia Militar, principalmente, tem consequências, é que talvez não sejam reconhecidas por vocês, mas tem consequências sem dúvida alguma, porque nós não somos queridos, a não ser por nossos pais e amigos mais próximos, e por parlamentares loucos como esses que aqui estão. Então, não é simples, mas tudo o que nós procuramos fazer, e eu acho que nesse momento eu posso falar também pelo Rodrigo e pela deputada estadual Marta Rocha, no campo específico, área de segurança pública, não visam votos, não é eleitoreiro. É uma defesa, sim, da área de segurança pública, porque nós estamos absolutamente envolvidos com esta área. Então, nós queremos que a área de segurança pública seja fortalecida, e entendemos que, por exemplo, se essa situação de vocês fosse a nível nacional, isso poderia ser enquadrado como algo de segurança nacional, essa falta de policiais. Imagine as forças armadas com um déficit enorme de soldados e etc. Isso seria considerado um caso de segurança nacional e o problema seria imediatamente solucionado, teria que ser solucionado, porque o Brasil, com o seu tamanho, com a sua importância mundial, não pode ficar desamparado com o déficit de soldados para as forças armadas. Nós compreendemos que, fazendo uma transposição para a realidade estadual, nós temos um problema de segurança estadual. A polícia civil, a função da polícia civil, ela é importantíssima. Sem investigação, nada avança. A investigação precisa ser realizada, a população espera isso. E, para que essas investigações sejam muito bem realizadas, é necessário que nós tenhamos um quadro de policiais atuando. E, hoje, não é a realidade. Nós temos muitos policiais já com tempo de aposentadoria. Não é isso, doutor Jâncio? Nós temos policiais que estão readaptados. No abono permanência. Que estão no abono permanência. Não é, Márcio? Adidos. Enfim, então, nós temos diversos problemas acontecendo nesse momento. E o nosso empenho é para que isso seja solucionado. Então, não é uma questão eleitoreira. Cria-se um espantalho, começa a se abater nesse espantalho. Tem rabo de gato, tem orelha de gato, enfim, tem focinho de gato, mas é um porco. Então, é mais ou menos o que acontece. Nós queremos ajudá-los. Nós já poderíamos ter feito, se fosse do nosso feitio, como o Pôncio Pilatos, e lavado as mãos, mas não é isso. E falarmos para vocês, procurem outros deputados, ou então procurem o governo diretamente, porque aqui se esgotou, mas nós não vamos fazer isso. Se ganharmos, ganharemos todos juntos. Se perdermos, perderemos todos juntos, mas vocês não serão abandonados. É um princípio básico das forças policiais que ninguém fica para trás. Não é isso, Márcio? É isso aí. Então, é por isso que nós estamos juntos e precisaremos de unidade. E não vamos enganar. Se tiver uma resposta, com esse grupo que o Rodrigo está montando, com esse encaminhamento que é fantástico, nós vamos falar para vocês, vocês vão ouvir. Nunca houve da nossa parte, nós não agimos assim, duas conversas. Uma para dentro e outra para fora. na época em que nós ficamos sem salário, ficamos sem décimo terceiro, ficamos sem férias, Márcio se lembra muito bem, que víamos para aqui, para a Lerge, bomba para cima e para baixo. Então, a gente brigava, e naquele momento, infelizmente, tinham deputados que nos tratavam assim, para fora, prometiam tudo, mas, para dentro, entre os seus, a conversa era completamente diferente. Nós estávamos sendo enganados. E, por isso, tivemos que paralisar o aeroporto. A gente paralisou o aeroporto de policiais. Nós tivemos que fazer diversas manifestações muito contundentes naquele momento, porque estávamos brigando por nossos direitos. Márcio sabe disso. A realidade é completamente diferente. Nós estamos sendo o mais transparentes possíveis, o mais transparentes possíveis com vocês, porque estamos envolvidos pessoalmente. Então, doutor Jean, sei que sua situação também não é fácil, não é simples, mas é até bom contar com o parlamento, porque talvez nós possamos ir um pouco mais. possamos ir um pouco mais do que vocês podem, enquanto fazedores, fazendo parte dessa estrutura do Executivo. Nós queremos ajudar a todos. Então, espero que, nos próximos dias, Rodrigo, nós tenhamos essas respostas satisfatórias. Acho que minha fala termina por aqui. Já falei demais. Senão, transforma essa reunião em uma vigília. Então, muito obrigado. É isso. Doutor Janssen, tem um problema? Presidente, apenas manifestar a nossa concordância com as reuniões bilaterais que nós achamos muito conveniente. Porque nós conseguimos analisar com mais tranquilidade cada caso. No nosso caso, são oito concursos. Eu, como gestor público, tenho a responsabilidade aqui de falar o que é possível falar. E foi isso que eu pretendi colocar quando eu joguei e falei para vocês a questão dos cargos, do TAF, dos contratos e da improbidade. Claro que há óbvices jurídicos, sim. Vamos sentar com cada membro, etc. E a gente vê como o presidente bem expôs. E com um pouquinho mais de objetividade, tentar ver. E eu reitero o seguinte, o pessoal dos concursos novos estão ansiosos aí com o cronograma, a empresa está se organizando. Coloco a doutora Milena na Cadepol à disposição, corpo jurídico lá, para que possa orientar. Olha, vai acontecer, não vai diminuir um pouquinho a temperatura da ansiedade de vocês, que nos parece bem natural. E nós continuamos ainda, deputado, com a ajuda da Alerj, sempre também olhando para o nosso querido governador, para ver se ele abre mais cargos, não é? Porque nós, com uma sinalização de novos cargos, as coisas ficam bem mais, assim, confortáveis para todos, não é? E nós desejamos, efetivamente, que o governo... reitero o agradecimento da Alerj, a todo o apoio à Polícia Judiciária do Estado do Rio de Janeiro, e, enfim, podemos, então, avançar para as reuniões bilaterais, presidente. Muito bom, muito bom. Agradeço de verdade, doutor Janssen. Sei da posição dura, mas justiça seja feita, o senhor sempre se expondo aqui conosco, nunca fugindo do debate, das discussões, por mais difíceis que possam ser. O senhor pessoalmente sempre conosco, fica aqui o meu reconhecimento e o meu carinho por isso, tá? Então, acho que, da mesma forma que a gente fez o Corpo de Bombeiros, é um grande caminho. E aí, peço que os senhores já se organizem, em cada concurso, estabeleçam duas pessoas que possam sentar na mesa conosco e aí a Polícia Civil trazer quais são os problemas. A gente ouvia as respostas, não é só para ouvir coisa positiva, mas pode ser para ouvir coisa negativa também, tentar buscar no que for possível a solução dos problemas. Trazendo aqui, mais uma vez, o governador Cláudio Castro sempre conversou, tanto na conversa informal ou oficial, ele sempre foi muito claro nesse sentido e o Márcio Garcia é muito feliz quando reitera essas palavras aqui em todas as reuniões, que, se não fosse pela vontade do governador, a gente não estaria nem reunido aqui agora. Se tivesse uma orientação do Poder Executivo dizendo, olha, não vou tratar mais do assunto, a gente tem que buscar outro caminho. Mas o governador tem sido muito sensível no sentido de falar o seguinte, olha, se resolver os entraves jurídicos, se trouxer uma solução para o problema, eu tenho toda a boa vontade e o desejo de resolver. Até porque eu quero um efetivo maior para todas as forças e o que a gente espera de fato é uma polícia civil vigorosa, pujante, com bons salários, com bom ferramental, com estrutura, a exemplo do que aconteceu com a própria Polícia Federal ao longo da história, que veio nesses embates, nessa luta e se fortaleceu enquanto instituição, porque, mais uma vez, repito, a Polícia Civil do Rio de Janeiro é a melhor Polícia Civil do Brasil, graças aos policiais valorosos que aqui estão e que, abnegados que são, não é, Márcio Roberto? Se dedicam diariamente para que a gente tenha uma sociedade melhor. Antes de encerrar a reunião, vou pedir a permissão do Dr. Janssen para a gente ouvir só a representação institucional que está aqui e aproveitar já que o tema é Polícia Civil para que a gente já puder encaminhar alguma coisa ou deliberar alguma coisa aqui e puder avançar. Então, estão escritos a Pol, a Alessandra, não sei se o doutor vai querer falar algo sobre o IML, o Leonardo estava aí para falar da Polícia Judiciária, está aí ainda? Então, se puder aproximar aqui para falar, para passar a palavra para a Alessandra, depois para o Instituto Médico Legal e para o senhor, doutor. Então, meu boa tarde às autoridades que compõem a mesa e todos os presentes nessa audiência pública. Você fica em pé, Alessandra, para o pessoal te ver aí. Deputado, eu queria colocar a Pol, estou aí colocando a Pol, se a gente puder ajudar financeiramente também na questão do TAF dos papiloscopistas do concurso 2014, a Pol fica à disposição para poder ajudar. Eu vou falar rapidinho até porque acho que meio que já encerrou. Eu só queria dar um rápido depoimento sobre a necessidade da convocação dos novos concursados para o cargo de perito papiloscopista da Polícia Civil. Muita gente diz que está inchado, o quadro não está. Nós temos 59% agora, no momento, de peritos papiloscopistas nas vagas existentes. Então, tem um lastro para a gente subir. Sendo que temos aí, dentro desse 59%, 15% em abono permanência e 15%, que é o nosso concurso, né, Alê? Daqui a pouquinho está chegando já também para o abono permanência e podendo se aposentar. A gente teve esses concursos só em 88, 2002, 2014, e a gente tem que aproveitar o máximo de cada certame, uma vez que a preparação de um novo concurso é complexa. A gente tem 113 vagas em aberto para ingresso na classe inicial do cargo. Rapidinho, falando sobre números, sobre trabalho, foi notório o avanço da papiloscopia com o começo da reestruturação do efetivo. A gente ainda quer expandir o laboratório de pesquisa em tratamento de materiais do IFP, o serviço de reconhecimento facial humano. E existe uma vontade da própria secretaria de que o serviço de CIP das delegacias seja ocupado pelo cargo de perito papiloscopista, melhorando todo o processo de identificação criminal, coleta de impressões digitais, passando pelo know-how de fotografia para alimentar corretamente o banco de dados para futuras pesquisas. Seria um avanço para a identificação criminal. Importante também reforçar a atuação do perito papiloscopista nos desastres de massa, fomos essenciais nas últimas tragédias e faltou efetivo. Tivemos que nos desdobrar para atuar nos núcleos de tragédia e não deixar o serviço ordinário colapsar. Vemos com bons olhos que novos técnicos e auxiliares de necropsia sejam convocados. Os dois cargos estão em torno de 40% das vagas ocupadas e são de extrema necessidade para a atividade em meio da polícia técnica. Isso vai desafogar muitos peritos papiloscopistas para a atividade de fim. Tem muito desvio de função por falta de colega para fazer atividade em meio. Sob o defasado quadro de perito legista, o mais grave da polícia técnica, vou passar o microfone para o colega doutor Alfredo Maia que vai falar com propriedade. Polícia civil se faz cada vez mais com polícia técnico-científica e esperamos que o governo e a secretaria continuem andando para frente nesse sentido. Temos muito trabalho para entregar para a sociedade. Obrigada. Obrigado, parabéns pelo trabalho. Boa tarde a todos, boa tarde aos membros da comissão. Eu queria agradecer a oportunidade e parabenizar a comissão porque me impressionou a objetividade, tem que ser objetivo para resolver o problema, eu fiquei impressionado com a capacidade de resolução que teve. Em relação ao IML, a pergunta que eu faço é muito simples, qual a ideia que vocês têm de IML? É o quê? De morte, de vida? Todos têm ideia de morte, mas vocês estão muito enganados, sabe por quê? O IML é um órgão que atende muito menos necrópsia do que vivo. O IML fornece informações que são de extremo importante para as políticas públicas como violência contra a mulher, violência contra a criança, crimes sexuais. Toda vez que você tem um desastre em massa em que a polícia científica é essencial, é o IML que atua junto com a papiloscopia através de serviços de identificação. Então, falar de IML não é falar de morte, pelo contrário, o IML é um órgão essencial, essencial para a sociedade. Uma coisa que acontece no IML, que pouca gente fala, desaparece um parente. É o IML que resolve junto com a delegacia. Então, o que está acontecendo é o seguinte, devido a essa grande função do IML, nós precisamos trabalhar tudo o que tem a ver com violência em corpo humano. Então, a gente tem os peritos legistas e nós temos os técnicos e auxiliares de necrópsia. Só que, por ser uma atividade que defina, que tem em sua essência o sigilo, eu não posso botar em cargo administrativo, por exemplo, contratar uma empresa terceirizada. Eu preciso de policiais que entendam da natureza humana. E esse policial que entende da natureza humana e que faz prova de concurso é o pessoal auxiliar e técnico de necrópsia. Então, ele não vai apenas para a atividade fim, que é mexer no cadáver, colher o material. Não, ele não vai, não. Ele precisa pegar o documento, que é sigiloso, e guardar, e organizar. Então, o IML, gente, é vida. IML é vida, não é morte. Tire isso da cabeça de vocês. Essa ideia que o IML é morte é porque aquilo ali vira um grande, vamos dizer assim, projac da mídia, porque aquilo ali chama atenção e provoca indignação. Então, as pessoas vão ver morte. Isso que eu queria deixar claro e precisamos de que convoquem e acelerem o mais rápido possível os legistas. Nós estamos colapsando, gente. Nós já paramos alguns serviços. Por exemplo, do que de caxia só funciona durante o dia. Nós estamos precisando de técnicos e auxiliares de necrópsia, como bem disse a colega. Quem que a gente está utilizando? A gente está utilizando papiloscopista e está tirando o cara da papiloscopia e levando para lá. Então, peço, solicito que acelere o mais rápido possível, se possível, contratem todas as pessoas aprovadas e se abra um novo concurso. Eu vou além, porque legistas, nós estamos com 34% de legistas. Aí a pessoa pensa assim, pô, 34% de legistas, toma cuidado, porque 34% de legistas, eu tenho médico, eu tenho toxicologista, entendeu? Eu tenho dentista. Agora vamos para os médicos legistas. Eu tenho certeza que é muito maior. Não tem colega para trabalhar, as pessoas estão entrando em colapso e 30% dessas pessoas que estão trabalhando, gente, o mais interessante é isso. 30% estão em abono, permanência. O que está acontecendo é uma coisa assim, está todo mundo num nível de estresse absurdo, o que vai acontecer? Pô, eu vou aposentar. Simples assim. Então eu termino aqui a minha fala agradecendo aos membros da mesa a oportunidade de eu falar. Não falei, meu nome é Alfredo Maia, eu sou perito legista. E um abraço, muito obrigado, o nosso querido deputado, o Tomásio Roberto, Tomásio, e parabéns, parabéns, meu deputado, parabéns mesmo. Boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde a todos, meu nome é Leonardo Menezes, eu sou técnico policial de necrópsia de segunda classe há praticamente 20 anos na Polícia Civil. Queria antes de tudo congratular o nosso colega e admirado deputado estadual Rodrigo Amorim, meu amigo Márcio Garcia, deputado estadual Márcio Galberto, doutora Renata, e todos os outros, doutor Jansen, que acho que se ausentou aqui agora. Foi o banheiro. Quero agradecer demais as palavras iniciais da Alessandra, que veio nesse tocante do técnico auxiliar policial de necrópsia. Isso é muito importante, tá, gente? Essa questão de citar o nome completo da profissão, porque não é técnico de necrópsia, não é auxiliar de necrópsia, a gente não trabalha para um laboratório de anatomia de faculdade. Nós somos policiais, como todos vocês, com porte de arma, com a 40 na cintura, com distintivo no peito, tá? E que tem que estar lá fazendo a segurança do posto onde a gente se encontra e pondo em risco a nossa vida como qualquer outro policial. De já ter ocorrido em Campos Goitacazes, onde eu estou lotado hoje, de delegacia pedir auxílio e a gente correr para lá. Porque de madrugada só tinham dois inspetores. Tá? E chegamos com um fuzil na mão com força. Então, é auxiliar policial de necrópsia e técnico policial de necrópsia. Sobre essa questão que foi citada, sobre tragédias de massa, como aconteceu em Petrópolis, eu quero deixar bem claro antes de tudo o meu enorme agradecimento ao deputado estadual Rodrigo Amorim, porque em setembro nós tivemos uma conversa lá em Jacarepaguá, a Renata entrou em contato comigo, passei todos os dados de todos os técnicos e auxiliares policiais de necrópsia que atuaram em Petrópolis, já recebemos a nossa moção de congratulação e aplauso. E aí, naquele momento inicial, eu lembro desse homem, Alfredo Maio, que acabou de falar aqui para vocês, vocês lembram dele? Acabou de falar. Esse homem é médico legista, e diferente de uma grande massa na polícia, percebendo a defasagem de técnicos e auxiliares policiais de necrópsia naquela atuação, esse homem pegou, arregaçou a manga e a gente tirava macas com pessoas pesando 120, 140 quilos, cheias de água que o cadáver absorveu, pois pareciam bonecos de cera deteriorando. Vocês lembram do, devem lembrar da história do Gabriel? O Gabriel era aquele garoto com cabelo tipo anjinho que andou por cima do ônibus que naufragou no rio, e o pai dele nos implorou para visualizar o cadáver dele. A coordenadora, na época, falou que não deveria deixar isso acontecer, mas ele insistiu muito, disse que brigaria juridicamente para não reconhecer que a papiloscopia teria tido avaliação científica sobre as digitais dele, e ela olhou para mim e falou, vamos deixar? Eu falei, vamos deixar. E quando ele viu, ele falou, nossa, não dá nem para dizer que é um ser humano. Eu falei, é, é esse o trabalho que a polícia técnica científica faz. E é isso que a gente quer que a polícia civil dê cada vez mais importância à polícia técnica. Nós sabemos que o investigador, o inspetor, o oficial de cartório, o delegado, todos eles são demais importantes para a atuação investigativa, mas sem as provas contundentes, a defensoria pública simplesmente desfaz, ou o advogado da pessoa desfaz aquele crime e a pessoa no dia seguinte está lá na fila da padaria do lado do policial tomando café. Quantos são presos e uma semana depois estão na rua? Já entra aí os imbróglio jurídicos, as armações jurídicas, né, deputado, de audiência de custódia, que só pergunta, o policial te bateu? O policial te feriu? O cara estuprou, decepou a cabeça na criança, mas só foi perguntado se o policial bateu nele. E se está bem alimentado. E se ele está bem alimentado, exatamente. É desse jeito. O que eu quero citar aqui bem claro com relação à nossa categoria, gente, agradecendo de antemão novamente a Alessandra e ao Alfredo Maio, é que somos nós que fazemos a pegada do peso. O que eu quero dizer com isso? Estou aqui bonitinho, de terno, né, bonitinho é feio e arrumadinho, né? De terno aqui olhando para vocês, mas aqui escondido numa estrutura chamada coluna vertebral, já tem quatro hérnias comprovadas e duas protrusões discais que devem estar se tornando hérnia. Isso porque eu não fiz a ressonância da cervical. Fiquei com medo muito tempo lá dentro daquele tubo e eu falei, vamos descobrir mais alguma coisa aí. Melhor não procurar, né? E o que acontece? Depois de 20 anos, há necessidade, não precisa esperar o técnico necrópsia fazer 30 anos para se aposentar para chamar mais, não. porque dentro do IML nós temos todas as funções administrativas também. Quando você tem 20 anos de casa, a sua coluna já não aguenta mais. Você já está beirando a metade do século, aí já é a hora de chegar a gente nova. Para o quê? Para cair dentro da área fim, que é a necrópsia, para que eu possa agora, faltando 10 anos para me aposentar, fazer a emissão dos papéis que também têm que ser emitidos e liberar os papiloscopistas dessa emissão de papel. Entendeu? Então, quando o David veio aqui e citou 122 vagas na terceira classe do técnico de necrópsia e 100 vagas no de auxiliar, essa vacância também existe na segunda classe e na primeira classe. Curiosamente, deputado, tem vacância na primeira classe e eu já estou há 12 anos como segunda classe e tem pontuação, mas não vou. É curioso isso. Você não tem mais ninguém na terceira. Tem na segunda, tem vaga na primeira, eu também não vou. É complicado. Mas estaremos sempre prontos aqui, seu subsecretário, estaremos sempre prontos em qualquer tragédia de massa. Estorçamos que não aconteça mais, mas a gente está vendo aí a intensidade de chuvas. Estamos prontos e desejosos que esse cargo aumente o número de vagas, principalmente porque quando requisitamos a junção dos cargos que houve uma sinalização política na lei orgânica, essa junção já foi aprovada, falta definirmos a nomenclatura que, como o deputado estadual Rodrigo Amorim citou, tem que vir de acordo com o que vem de Brasília e Brasília, a lei orgânica nacional, a sinalização política lá é delegado, peritos e oficiais de polícia. não tem outro cargo. E se chegar aqui, não, uma técnica auxiliar de necrops nos 27 estados, 17, 18, não são da polícia civil. Não, a gente não reconhece. E aí? Tem que pensar nisso tudo. Então, quando o David fala isso, é necessário se ampliar, existe a possibilidade, e já é um pleito há muito tempo dos peritos criminais, que o nosso cargo, uma vez que se torne mais genérico, porque já tem gente do nosso cargo, adido lá na perícia criminal. Está lá, está lotado lá, erradamente, porque não está nas nossas atribuições isso. Então, se a gente corrigir o nome do cargo e as atribuições, toda a parte de polícia técnica judiciária estaremos presentes. Tudo bem? Boa tarde a todos, feliz Natal, excelente ano novo. Muito obrigado, Leonardo. Alessandra. Deputado, quero pedir licença só para complementar a fala dele em relação aos cargos. Meu nome é Alessandra Koren Chandler, o pessoal me conhece como Koren, eu sou diretora da Colpol e da Apol, não ia falar nada porque estou representada aqui pelo Marcio Garcia, pela minha presidente, Alessandra Sifert. Não ia falar dos cargos, mas vou dar uma pincelada aqui, já que ele falou da unificação, foi falado do oficial de polícia, da questão como é que vai equacionar, não preparei nada escrito, desculpa, como vai equacionar isso aí, e aí eu me lembrei, em 2002, nós tivemos uma lei, acho que foi 4.020, desculpa se eu estiver errada, porque eu não escrevi nada, está na minha cabeça, que elevou o nível de escolaridade do inspetor de polícia, oficial de cartório e papiloscopista, hoje perito papiloscopista, e os certames estavam em curso, e o papiloscopista foi nomeado após isso, ou seja, o concurso de nível médio, e no decorrer do certame, elevou o nível de escolaridade, e a segunda leva dos inspetores de polícia, que são os denominados pipocas, aconteceu isso, só queria trazer isso para ajudar nessa discussão, acrescentar nessa discussão, porque quando a gente for discutir a questão dos cargos e da unificação dos cargos, esse tema vai ser abordado com certeza, e existe um GT publicado, foi republicado, não é doutor? Foi bom, muito obrigado por ter tocado nesse assunto, apenas esclarecer também aos parlamentares, em que por decisão do secretário de Estado, já há em atividade um grupo de trabalho, aí eu conversei com o deputado Márcio Gualberto, falou assim, mas e a LERJ não vai participar? Eu falei assim, calma, primeiro nós vamos fazer ali o dever de casa, porque tem os cálculos da reestrutura e do reescalonamento, quando o grupo concluir o trabalho, nós vamos submeter a LERJ, por quê? Aquela história da Polícia Civil lá, não ter diálogo, faz parte do passado, não é? Então nós vamos sim submeter a opinião de vocês, para ver o que vocês podem agregar no que a gente vai planejar lá. Então nós estamos sim com bastante atenção a esse caso aí, para dar cumprimento à lei orgânica. Obrigado, doutor. Então, doutor, só também finalizando aqui a fala, houve essa republicação do GT, que a primeira publicação era o Conselho Superior, basicamente, e as entidades. E republicou, e as entidades não estavam na segunda publicação, mas eu, eu que estou representando a Copom no GT da 3586, tenho muita esperança que a gente seja chamado, sim, para ter interlocução, para fechar bonitinho aí. Secretaria, parlamentares, e nós, representantes, que temos, sabemos o que a base quer, temos a vontade da base e podemos contribuir muito bem. É isso, quero agradecer aqui, desculpa que a intromissão, e Feliz Natal a todos. Obrigado, Alessandra. Palavra, Márcio Garcia. Deputado Rodrigo, complementando a fala da minha amiga e colega, Alessandra Corenchendler, e aqui, tirando a capa de assessor especial do governador e vestindo a de liderança classista, reforçar, com o doutor Jansen, justamente essa possibilidade de que as entidades classistas possam ser ouvidas nesse grupo de trabalho, obviamente, em caráter consultivo. A gestão é que faz toda, tem o poder discricionário, e vai minutar e vai trazer essa minuta para a Lerge. Porém, nós aprendemos com os erros do passado, justamente essa falta de interlocução com as entidades classistas no passado é que desagou em todo aquele desgaste que houve aqui na lei orgânica trazida aqui para os deputados. Então, fica esse pedido aí para o doutor Jansen, para a gestão, doutor Fernando, obviamente, de que pelo menos as entidades sejam ouvidas em algum momento em caráter consultivo, para que a gente possa, doutor Jansen, vir aqui de mãos dadas, unidos, e não para que haja um enfrentamento, não é do interesse de ninguém. Aqui todos somos policiais civis e todos queremos o melhor para a polícia civil, não tenho a menor dúvida disso. Mas, para que não haja esses ruídos, eu acho que seria conveniente que haja essa interlocução primeiramente lá na polícia civil, da gestão com os representantes de classe e aí também dos delegados, dos agentes, da polícia técnico-científica, para que a gente possa ter um consenso mínimo. Obviamente que as discussões vão seguir aqui para a casa legislativa, para que os parlamentares também possam contribuir, mas, de certa forma, a gente vem aqui unido para defender um texto básico, para podermos ter esse nosso sonhado plano de cargos. Só complementando também em colaboração, doutor Janssen, o senhor comentou que teríamos oito editais, mas eu fiz as contas aqui, o nosso desafio nessa área vai ser maior, porque nós temos sete editais em andamento, auxiliar policial de necrópice, técnico policial de necrópice, inspetor de polícia, investigador, perito criminal, perito legista e delegado de polícia. São sete editais em andamento do concurso 2021. mais seis editais que estão vigorando por força das leis aprovadas nessa casa. Então, temos investigador 2005, oficial de cartório 2008, inspetor 2012, oficial de cartório 2013, perito criminal 2013, papiloscopística 2014. São 13 editais, na verdade. E, como foi falado aqui, deve-se dar um fecho para isso. A instituição direcionar se há interesse institucional, discricionário, se há possibilidade jurídica ou não. Eu faço aqui, até para facilitar os trabalhos, a gente pode tratar o concurso vigente como um concurso só. Sim, sim. Até porque a questão ali é mais vaga e tal, não tem embrólio jurídico. Delegado tem uma peculiaridade diferente em relação à cláusula de barreiras. Mas até para otimizar o diálogo, tratar o concurso 2021 como concurso 2021, independente das diferentes carreiras. Até porque o tema vai ser, em sua maioria, a questão da quantidade de vagas e realização do TAF. São 13 editais ao todo, mas, digamos, sete individuais. Então, para finalizar, já deixo aqui a minha fala final. agradecer a comissão do deputado Rodrigo, do deputado Amarta Rocha, do deputado Gualberto. Contem comigo sempre. Eu estou aqui com vocês. E também, falando aqui em nome do governador, que tenha a maior boa vontade, e a gente vai lutar também para que mais à frente haja essa criação dessas vagas efetivas. Torcendo aí para que essa CADEPOL comece o mais breve possível. E, mais uma vez, estarei lá como professor, Rodrigo. Mais uma vez selecionado, terei o maior orgulho em iniciar as primeiras turmas da CADEPOL. Muito obrigado a todos. Uma boa tarde. Bem, quero agradecer a presença de todos. Agradecer a doutora Renata, também sempre presente conosco, a doutora Milena. Agradecer a difícil missão do Marcelo, sempre conosco aqui. Obrigado. Agradecer, doutor Jansen. E, mais uma vez, faço aqui as palavras que falei anteriormente. O senhor sempre conosco, vindo para missões difíceis, embates duros, mas nunca se esquivando desses embates. As críticas que eu faço aqui são institucionais. Agradecer, meu irmão, deputado Gualberto. Quer fazer uso da palavra? Obrigado, presidente. Oportunidade de retomar a palavra aqui. Jorge Vergetti, representando os Inspetores do Concurso 2021. Eu não poderia sair daqui hoje não sem a resposta, mas sem a certeza de que a minha pergunta foi feita com clareza. e se ela não puder ser respondida nesse momento, eu já a faço para que na próxima reunião a gente já tenha essa resposta. Acho que a gente adianta bastante coisa no trabalho. Nós temos aí cerca de 1.500 aprovados no concurso de inspetor de polícia. Quando eu digo aprovados, eu digo todos aqueles que concluíram a primeira fase, inclusive a entrega do exame médico. Temos mais de mil vacâncias dentro do regime de recuperação fiscal, de 2017 até aqui. E temos também o apoio dessa casa para custear naquilo que for necessário e possível. Então, não me parece razoável que tenhamos apenas 100 vagas numa primeira turma de Acadepol. Dessa forma, eu gostaria de ter uma resposta, nós, eu e todos aqueles a quem represento, de quantos inspetores de polícia teremos na primeira turma de Acadepol e qual é o planejamento para as turmas subsequentes, de forma que, de fato, se aproveite o máximo de aprovados. e isso, acho que a doutora Milena esclareceu sobre esse caso. Convido, esse caso, o cronograma, gente, que vocês estão querendo, o cronograma de... Oi? Não, vagas imediatas. Doutora Milena, pode declinar alguma coisa sobre esse tema? Pois sim, pois não. Na verdade, eu falei sobre o total de vagas previstas para o TAF no aditivo que está em andamento. Até eu falei que ainda não tinha o cronograma porque, na verdade, ainda não assinou o aditivo. Ele está querendo saber agora para a primeira turma. Nesse momento, só havia 10 vagas, desculpa, 100 vagas no edital. Então, nesse momento, a gente só pode chamar 100 pessoas para o curso de formação. A questão de chamar mais pessoas vai depender do aumento do número de vagas. da Casa Civil, dessa questão de aumento do número de vagas, que é o interesse da instituição, mas não depende só da Polícia Civil, porque o número de pessoas que vão ser chamadas para o TAF foi aquilo até que o próprio deputado falou, não necessariamente é o que vai chegar até o fim, porque depende da criação de vagas. Então, a gente não tem como falar isso, depende da criação de vagas. Olha só, essa questão, eu acho que a gente sai daqui, diante do que foi a reunião, com um avanço para reuniões específicas. Talvez a gente nunca tenha tido essa oportunidade de cada concurso dialogar individualmente. Como o Márcio Garcia bem ressaltou, só do concurso atual, 2021, são sete editais. Então, a minha sugestão, doutora Milena, doutor Jansen, Marcelo, doutora Renata, é que a gente faça uma reunião específica sobre 2021, e aí quem pudesse organizar para cada uma das carreiras estar presente, a gente abre, a exceção das demais reuniões, onde serão dois por concurso, a gente abre para 2021, como são peculiaridades em relação ao número quantitativo e com, especificamente no que diz respeito aos delegados, algumas questões próprias, peculiares, da gente trazer um representante de cada carreira e a gente possa aí sim estabelecer as respostas para esses questionamentos que são absolutamente válidos sobre como vai ser o TAF, qual o cronograma e qual a perspectiva de vagas para o efetivo chamamento. E aí eu tenho convicção que a gente já sai daqui com respostas como a gente não teve antes e com diálogo claro, permanente, a partir do momento da sugestão do encaminhamento feito e, mais uma vez, um agradecimento ao doutor Jansen para que a gente possa realizar. Vou pedir para que o meu gabinete, doutora Patrícia, doutor Barroso, doutora Ana, comissão de servidores, faça como a gente fez com o bombeiro, que a gente extraia uma espécie de ata dessa reunião com essa deliberação e encaminhe para a polícia civil e aí, como foi com o bombeiro, a gente no mesmo dia acertou lá as datas. Eu tenho convicção que a doutora Patrícia consegue, através do gabinete do doutor Jansen, já estabelecer aqui as datas, Marcelo, as datas de cada concurso e a gente, já tendo esse encaminhamento por parte da Assembleia para a Polícia Civil, ele já vem com a munição suficiente do que está pegando, qual é o problema, qual é o embrólio e a gente possa, numa mesa, pode ser aqui na presidência, pode ser aqui ao lado, tem uma sala ampla, a gente consegue acomodar aqui na Assembleia, fazer uma reunião precisa e produtiva. Parabéns pela explanação, pela confiança. não havendo mais quem queira para concluir, Andréa. Andréa, é o seguinte, cada concurso, cada concurso, não vamos estabelecer esse cronograma dos concursos mais antigos, serão os primeiros. Andréa, confia na comissão. Não confirma, não é isso que eu estou dizendo, não. É fazer, quais são os concursos mais antigos, fazer a reunião primeiro? Pode impactar, não. Não impacta em nada. Se a gente decidir que vai ser chamado, é a decisão que vai ser chamada, de verdade. Confia que na reunião com o bombeiro, a gente estabeleceu, acho que no mesmo dia, fazer duas reuniões, de verdade, de verdade. Eu só queria... Esse é o grande caminho. Eu só queria também agradecer, a possibilidade de a gente se manifestar aqui, essas reuniões, acredito que serão ótimas, para que possam ser explanadas os motivos, todos os pareceres que foram, que nós temos da PGE, da nossa cejura, a respeito do assunto, para que tudo fique bem claro, que na verdade não é algo que está sendo assim chutado. Nós temos realmente pareceres, manifestações, e aí é uma questão de se conversar e concurso por concurso, para que todos esclareçam suas dúvidas. Perfeito. E a Cadepol também vai estar sempre à disposição. Agradeço a todos a oportunidade, e eu desejo também a todos um Feliz Natal. Obrigado, doutora Milena, obrigado pela disponibilidade, obrigado à Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, declaro encerrada a presente sessão. Muito obrigado pela confiança, pela presença, um bom Natal a todos, a gente vai continuar aí durante o mês de janeiro, e assim que o gabinete acerte com a Polícia Civil as datas, a gente se compromete em divulgar o mais rápido possível, se possível, ainda hoje, ou essa semana. Muito obrigado a todos, uma boa tarde, fiquem com Deus, está encerrada a sessão. Obrigado a todos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Obrigado.